Acessou a internet, professora, eu vou tentar daqui. Deixa eu parar aqui. Começou, professora, a gravar. Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula inaugural com a professora Suzana Rimentes, da disciplina Teoria da Educação e Formação do Professor. E hoje teremos a aula da professora Suzana Rimentes com o tema As Contribuições do Pensamento de Eleonor Leocock, para a Educação. Ela vai apresentar esse livro, que foi tradução dela. Ela fez a tradução em 2019 pelo Instituto Lucas. E é uma grande honra, um grande prazer ter a professora Suzana aqui, que foi orientadora de todos nós, professores, aqui presentes nessa disciplina. A professora Ruth vai fazer uma pequena apresentação da professora Suzana e depois ela começa a sua palestra. Então, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Hoje nós temos a honra de contar com a presença da professora Suzana de Meneis, desenvolvendo um tema da maior importância em termos revolucionários, científicos, acadêmicos. A professora Suzana de Meneis traz para nós a riqueza de sua trajetória como educadora, iniciada aos 22 anos nas escolas normais e aos 24 na Faculdade de Educação da UFC. Ela que enfrentou com autenticidade, coerência e firmeza a tarefa fundamental de socialização do conhecimento produzido pela humanidade, mas, sobretudo, a defesa da universalidade pública, da melhor ciência que possibilite a formação integral, crítica e rica de determinações ao homem pleno, ao homem e à mulher plenos. Desse modo, foi construindo, ao longo desses anos, um cotidiano de reuniões de trabalho, monografias, artigos científicos, dissertações e teses, centenas delas. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Ceará, mestrado com mestrado em Educação pela San Diego State University, em 1971, doutorado em Educação pela United State International University e pós-doutorado em Educação pela Unicamp, realizado sob a supervisão do professor Dernival Saviani. Foi professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ceará e do mestrado e doutorado em Educação também da Universidade Estadual de Ceará. dirigiu o Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário, na UF, coordenou o grupo de pesquisas Trabalho, Educação e Luta de Classe, sempre com a preocupação voltada em forjar importantes espaços de luta em defesa do conhecimento a serviço da classe trabalhadora. Professora Suzana também fez parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ceará, junto à linha Marxismo, Educação e Luta de Classe. Editorou a revista eletrônica Arma da Crítica, periódico que tem como fim exercer a crítica aos limites do mundo regido pelo capital, apresentando as possibilidades de emancipação humana. Nesse percurso acadêmico, a professora Suzana orientou centenas de monografias, de graduação e textos de bolsistas de iniciação científica, dentre inúmeras participações em bancas de defesa de teses, dissertações e concursos. Uma trajetória reconhecidamente contra a corrente das ideias predominantes e, longe do locus comercial dos editores, teve como primado a publicação de artigos críticos e inflexíveis com a lógica do capital. Em todo esse percurso, a professora, sempre imbuída de espírito coletivo e universal, abriu mão de produções individuais e se lançou a agregar fraternalmente às suas produções científicas, estudantes de graduação, mestrandos, doutorandos e colegas professores. Comprometida com a formação do homem por inteiro, fiou linhas e grupos de pesquisa que corroboram com o resultado de um grupo e revolucionário marcado. Com seus desafios, livros e propostos das adivindades de um grupo, a professora Suzana se tornou uma geração de profissionais que eram representados por uma nova sociedade. Hoje, neste momento etnótico, que atravessamos uma crise humanitária e sanitária sem limites, somos presenciados com a presença da professora Suzana Vascona de Meneis para dar destaque a temas tão elucidativos da crise, cuja marca é a degenerescência do gênero humano. Convidamos, neste momento, a professora doutora Suzana de Meneis para proferir a palestra abordando o tema Contribuições do pensamento de Eliana Nulli Ekoque para a educação. Muito feliz em estar aqui com vocês e fazendo essa apresentação. Então, vamos lá, gente. Eu perdi o trem, como se dizia no meu tempo, nessas tecnologias e... Nem me sinto eu mesma fazendo isso que vou começar a fazer agora. Gostaria muito de estar presente aí com vocês, sem pegar nem uma folha de papel, porque eu já me inspirava completamente. Uma sala de aula com os alunos, e já vinha tudo à minha cabeça, e a fala já saía, já fluía naturalmente, mas nessa configuração eu não sou eu mesma. Nem sei se vocês algum dia terão chance de me encontrar em outras circunstâncias, mas eu aceitei esse convite. De fato, eu fui professora, mesmo depois de muitos anos de aposentadoria, eu fui professora do programa de pós-graduação em educação da UFC até 2018, Então, de 2018 até a pandemia, digamos assim, eu fiz, eu me dediquei, caiu minhas mãos, foi uma coisa muito providencial para mim, caiu minhas mãos a tradução desse livro. Vou contar um pouquinho como se deu o processo de tradução do livro. E daí, eu ainda consegui, antes dessa pandemia, eu ainda consegui fazer uns cinco lançamentos. Acho que sim, cinco. Sobral, Puxadá, Terezina, Maceió. E eu estava ainda com dois lançamentos marcados, dados, um em Marília, lá em São Paulo, e outro aqui, junto a uma organização até de psicanalistas, que interessados em fazer uma discussão mais abrangente em relação às questões político-sociais do nosso tempo, me convidou para fazer esse lançamento e essa apresentação. Mas essas duas últimas, esses dois últimos eventos já foram atropelados por essa pandemia. por essa pandemia, então, eles acabaram não acontecendo. Eu tenho, assim, assim, então, fiz uma live também, já, né, dentro dessa, dessa era aqui do, dessa era remota, aqui, eu fiz uma live também, fui convidada para fazer uma live para o instituto através do qual eu fiz essa tradução, então, eu aceitei fazer essa live, achei horrível. Depois, uns alunos, uns estudantes do Centro Acadêmico da TUC de São Paulo também me convidaram para fazer uma live, como era convite vindo de estudantes, inclusive de estudantes organizados, né, numa entidade aí de luta, digamos assim, eu também aceitei, achei muito sofridas essas duas, essas duas experiências, nada como uma sala de aula, nada para mim como uma sala de aula, é praticamente, era praticamente meu lugar no mundo uma sala de aula, né, era meu lugar no mundo, era minha segunda casa, de fato, né, e mas eu aceitei passar por esses, novamente por esse sofrimento, né, de estar frente a um computador, fazendo uma palestra, digamos assim, por uma razão muito particular, né, para, ou seja, para honrar, né, o esforço dos meus colegas que conseguiram realizar um projeto que, quando eu me aposentei, eu tinha deixado ele, assim, pendurado numa peno e linha, né, na UES, no programa de pós-graduação da UES, que era a criação da linha marxismo e formação do educador. Essa era um, marxismo e formação do educador, era um eixo no curso de mestrado, quando foi criado o curso de doutorado, nós tivemos, eu me aposentei, e nós não tivemos mais condições, as devidas condições para transformar esse que era eixo do mestrado numa linha do programa, né, e aí eu me aposentei em 2013, vai fazer oito anos, em junho desse ano, oito anos, eu tenho oito anos, né, que eu me aposentei da UES, e eu fiquei muito feliz de meus colegas aí, né, Bethânia, Ruth, das Dores, Beribaldo, Osterne, conseguirem realizar, né, formar, constituir, de fato, essa linha como tal. Então, para honrar esse esforço de vocês e para dizer, inclusive, da minha alegria, da minha satisfação de ver que esse projeto que foi gestado, né, assim, lá no IMO, comigo e conosco, juntos, que depois de oito anos, antes de estar do que nunca, vocês conseguiram, né, fazer, realizar, né, esse projeto, que era um projeto muito caro a minha, né, e aí, eu não podia deixar de maneira alguma de contribuir com vocês, eu sei que há alunos de diversos cursos, eu tenho ligação com todos eles, na minha vida, tive ligação com o MAI, eu acho que eu fiz até a palestra, a conferência de abertura do MAI, quando ele foi criado, não lembro a data agora, né, mas, enfim, eu tenho ligação com todos os espaços, praticamente, da, da UES ali, né, daquela, daquele andar, né, do segundo andar onde está, onde funciona o curso de mestrado e doutorado, também como no primeiro andar onde funcionava, né, as, as, funcionava a secretaria, o secretariado da graduação, também trabalhei bastante com a graduação, né, e eu fui muito feliz da UES, se eu terminei, eu me aposentei da UFC, mas continuei colaborando, não era bolsista, nunca fui bolsista, nem professora visitante, nem coisa nenhuma, né, era pela pausa mesmo, pela militância, mas uma coisa que me fazia muito bem, e, e daí eu fui confidada, né, para ser professora da, da UES, acabei, depois de um tempo, fazendo um concurso, né, me pediram muito para fazer esse concurso para, para garantir a minha, a minha, minha participação, né, na UES, eu fiz, e eu fui muito feliz na UES, né, a gente teve uns grandes perrengues na UES, uns problemas, assim, uns sofrimentos muito grandes, mas, mas, para além disso tudo, realmente, eu fui muito, muito feliz na UES, muito feliz na UES, e, gostaria de estar de volta, assim, pessoalmente, né, presencialmente, mas, como não é possível, eu, eu, eu realmente, aceitei, então, esse convite, e, e agradeço, o carinho, o reconhecimento dos meus colegas, foram, um fato, são todos de uma geração diferente da minha, nós, eu formei vocês, mas, eu fui formada junto com vocês também, aprendi muito, nós crescemos juntos, muito, muito mesmo, e aí, nesses espaços aí da UES, principalmente, no hino, né, vamos, a frente do hino, por 18 anos, enfim, por todas essas razões, eu não podia deixar de, estar aqui com vocês hoje, uma coisa interessante, tem uma, eu, quando eu fui, mais ou menos, me situar, para falar para vocês, eu peguei um, um texto, que eu tinha mais ou menos, preparado, para, 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 Maceió, veja só, em novembro, em novembro de 2019, a proposta, antes que a gente esqueça, gente, hoje é o aniversário, quem é o aniversário antes de hoje? Vocês sabem? Lucas, o aniversário do Lucas, o aniversário do Lucas, o aniversário de nascimento do Lucas, 13 de abril hoje, bacana, eu vi aqui uma data, novembro, logo lembrei de data, e, quando eu peguei esse texto, assim, que eu preparei para Maceió, ele começa, dizendo o seguinte, o que eu vou dizer depois, também, isso aqui, dos mesados, é interessantíssimo, mas o que eu vou lembrar depois disso, vivemos em uma, segundo mesados, vivemos em uma crise histórica sem precedentes, uma crise estrutural do próprio sistema do capital, uma crise que afeta pela primeira vez toda a humanidade, uma crise em que nós, humanos, nos destruímos uns aos outros, sem cessar, em outro do globo. Interessante que eu escrevi isso e a gente deu tantas aulas com esse mesmo prelúdio antes dessa pandemia. em novembro de 2019, nós nem sonhávamos que essa barbárie, essa crise histórica sem precedentes, ela viria ser alimentada por essa pandemia que não nos deixa ver o fim, a luz do fim do poço. E eu, gente, eu dizia isso e nem havia ainda pandemia. Imagina hoje, né? Então, de fato, nós estamos envolvidos, inseridos numa barbárie, literalmente numa barbárie. muito intensa e que, de fato, não nos deixa deslumbrar o destino da humanidade. mas o que nós trazemos aqui através da da licófilo não deixa de ser uma reafirmação de uma categoria que tem sido muito difícil da gente se basear nela, digamos assim, que é a categoria da possibilidade da superação desse sistema do capital. Esse livro da da Alicófilo, ele realmente reafirma essa possibilidade da superação desse sistema. o que nos parece assim, hoje, mais do que nunca, hoje, mais do que nunca, infinitamente longe. Infinitamente longe. Hoje morrem mais pessoas do que nascem o mundo, né? Então, literalmente, assim, a humanidade, a população mundial está sendo reduzida e seria legal que o Mesaros ainda estivesse vivo para ver o que ele iria escrever em relação a isso. E o interessante, nem interessante essa maneira de dizer, é que nós tínhamos estudado, eu e meus colegas, nós tínhamos estudado o suficiente, o suficiente para saber que isso iria acontecer muito em breve. E por mais que nós tenhamos estudado muito, por mais que nós tenhamos dado muitas aulas, orientado muitos trabalhos com esse tema, essa tragédia ainda nos pegou de uma certa forma de surpresa. gente, mas eu estudei, a gente estudou, estava previsto, estava anunciado, era uma tragédia anunciada, quantos trabalhos nós temos sobre a destruição do meio ambiente, a destruição dos trabalhadores do meio, ao mesmo tempo dos trabalhadores do meio ambiente, mas quando realmente a tragédia nos pega, tem pela frente, nós nos assustamos, nos surpreendemos. Como é que eu escrevia isso aqui, a partir do mesaros, e em novembro de 2019, dois meses depois, nós estávamos tendo, um mês depois, aliás, nós tivemos as primeiras mortes, por conta desse vírus. Mas, enfim, no meio dessa tragédia, eu trago esse livro para apresentar a vocês, o livro no original, que a Betânia colocou aí na tela, é Meio Dominos, e o livro em português, na tradução, não sei se vocês veem, se eu colocar assim, vocês veem? Está aí o livro. Esse é o traduzido. Tem uma pequena história que era interessante de você contar em relação a essa tradução, ela foi realizada através do Instituto do Caixa, foi criada em 2012, mas também já foi, já encerrou suas atividades, as coisas são muito difíceis, realmente, do projeto revolucionário, foi mais um espaço, de fato, que não teve condições de se sustentar mais do que oito anos, ele foi fechado em 2020, mas antes disso, ele realmente realizou umas tarefas fantásticas. Uma delas foi a tradução desse livro. Quem sugeriu que eu traduzisse esse livro foi um dos nossos, foi o Delibaldi, o professor Delibaldi. Ele participava desse instituto e em uma das assembleias, ele sugeriu meu nome para traduzir o livro. E eu, muito afoita, afoita mesmo, o termo é esse, aceitei de pronto. Antes disso, lá no início do instituto, o professor Sérgio Lessa, ele tinha muito interesse de que esse livro fosse traduzido, inclusive, ele acabou escrevendo um livro que eu não sei se é algum dos alunos, todos os alunos, mais, diferentes disciplinas, estudos orientados, não sei se algum de vocês conhece, que se chama é um livro um pouco chocante, mas que diz assim, abaixo a família monogâmica. Sérgio Lessa escreveu esse livro. E ele escreveu esse livro com base no Alicor, que ele leu no original, mas principalmente também com base no Engels, né? e ele tinha, então, muito interesse de que esse livro fosse traduzido, só que ele saiu depois de três anos que ele criou o instituto, ele saiu, né? Saiu do instituto e esse projeto ficou aí pendurado até que o professor Delibaldo, no ano de foi 2016, 2016, 2017, ele sugeriu o meu nome, né? mas está aí a pessoa precisando para fazer. Eu reunia, eu sabia que eu reunia algumas virtudes importantes para fazer essa tradução e também reunia algumas carências também igualmente importantes, né? é um livro de antropologia e um livro voltado para o universo, né? dos, o universo indígena ou dos chamados povos originários. Eu não tenho estudos em antropologia, tampouco estudo sobre sobre os indígenas, sobre os indígenas de, nem do Brasil, nem de qualquer região. não tinha, pelo menos. Hoje até que eu estou mais atenta a esse tema. Por outro lado, eu tinha reuni os 50 anos de experiência com a língua inglesa, né? Vivi nos Estados Unidos, que é a terra onde nasceu a autora, né? E não só fiz mestrado, doutorado lá, como realmente vivi lá do cotidiano, né? Inclusive do país, foi muito, esse ponto é muito relevante, né? Eu estava traduzindo a obra de uma autora que viveu num ambiente que eu, que não me era nem um pouco estranho, né? Eu passei 50 anos da minha vida para ir para cá, entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Ao todo, eu morei ainda uns 10 anos na Califórnia, ela era de Nova York, mas enfim. Mas me fez realmente muita falta e eu acho que uma próxima tradução, não sei quando, seria assim, esse livro sofreria uma nova tradução, por exemplo, em espanhol, porque em português nós vamos ter que esperar 10 anos para uma nova tradução, tradução, mas em, por exemplo, em espanhol, eu acho que isso feito, essa tradução feita por alguém, por um antropólogo, por exemplo, que dê conta do tema mais específico do livro, eu acho que e também, né? Já apanhando as contribuições que, evidentemente, eu dou com essa tradução, eu acho que será uma coisa muito bacana. Mas, enfim, eu acabei fazendo essa tradução, contei com uma contribuição, com duas contribuições muito preciosas e uma foi da minha própria filha, que fez a revisão em língua inglesa, ela tem inglês que se inclui como primeira língua, mas também não está longe do campo da antropologia. E a e quem fez a revisão geral, né? Do português foi a professora Helena Freire, que já passou também pela UES, fez o mestrado dela na UES, e daí o doutorado na UFC, e foi professora substituta aí em casa, e foi, e hoje ela é professora lá da Dicaterniz, né? Ela fez trabalho primoroso de revisão da língua portuguesa, né? Nós trabalhamos muito próximo, né? Nós três, porque a base, né, do livro era em outra língua, e só esse processo de tradução já daria realmente uma aula. mas, enfim, nós vamos adiante, porque tem muita coisa para ser dita, e antes que eu esqueça, falei na Helena, na professora Helena Freire, no último volume do, na última edição do do anuário, anuário do Caste, no anuário do Caste 2020, vocês encontram no site do Instituto do Caste, que está aberto o site, vocês encontram o último volume, que é o anuário de 2020, e o tema, ela tem um artigo muito bom, muito interessante, cujo tema é exatamente as contribuições, digamos assim, da, da, da LICOF, à questão da educação. Seria muito interessante que vocês lessem esse artigo da, esse artigo da Helena, É um artigo muito, muito rigoroso, e eu recomendo, certo? Bem, esse livro é um livro muito denso, tem muitas partes, muitos capítulos e subcapítulos, aqui nós vamos trabalhar apenas com dois, com dois, com duas partes fundamentais, né? E uma primeira parte sobre a sociedade igualitária e uma segunda parte sobre a transição do igualitarismo para a opressão, colocando nesse, nesse processo de transição o papel da educação. Aí, onde vai entrar mais, mais fortemente, né? Mais veementemente a questão da educação. Será nesse processo de, de transição entre o igualitarismo e a sociedade da opressão? Eu gosto muito de dizer, acho que eu disse todas as vezes que eu fiz o lançamento desse livro, pronto, pode deixar esse slide, viu, Bethane? Está ótimo, o slide eu vou chegar já lá. Eu acho que todas as vezes que eu fiz, que eu lancei esse livro, eu fiz essa observação que uma das, um dos conceitos, né? uma das premissas que em toda a minha vida de professora eu achei mais difícil de lidar com melhores que fossem os meus alunos e eu tive todos os meus alunos, né? tinha uma grande qualidade. Só só pensar de escolher fazer aquela, realizar aquelas disciplinas, né? Que a gente oferecia, já dizia muito desses alunos, mas de um modo geral, uma das premissas mais difíceis de serem superadas entre eles, entre os meus alunos de um modo geral, foi a, era aquela que dizia da universalização do homem, né? Homem, homem-mulher como um ser egoísta, como um ser competitivo por natureza. e o caso, né? Da agressividade, da competitividade, o homem era muito mais, realmente, ele superava a mulher em termos desses atributos. e essa mensagem, eu acho que ela permanece a mesma, né? E todos os seres humanos são, todos os seres humanos têm sido, em todas as épocas, agressivos e competitivos. e nesse sentido, o homem é ainda mais agressivo e competitivo do que a mulher. Qual é o outro lado dessa moeda? O outro lado dessa moeda é a afirmação de que os seres humanos eles são construídos historicamente e esses não são nem a bondade que eu tenho um sobrinhozinho meu que diz que eu sou muito bondosa. Nem a bondosidade, digamos assim, nem a nem a cooperação, nem a competição são atributos universais, impostos, impregnados no nosso DNA. Todos esses atributos são atributos construídos historicamente na nossa trajetória de realização com os seres sociais. Todos esses atributos são históricos. Eles tiveram uma gênese e podem ter uma outra, um outro destino. Então, já que está esse, já que a Bethânia colocou exatamente esse slide, a gente pode dizer, lembrar que a pedra angular do arcabouço etnográfico e etnohistórico da Lecoque, amplamente realçada pelos estudiosos de sua obra, é a reafirmação da experiência histórica do comunismo primitivo, qual seja, de uma sociedade igualitária e cooperativa, desatrelada da propriedade privada e da dominação de uns sobre os outros, mais particularmente do homem sobre a mulher. eu acho que falta, ainda falta, eu não sou estudiosa tampouco, né, feministas contemporâneas, ali, algumas coisas, né, de algumas delas, tem uma que está muito, que veio até o Brasil há pouco tempo, a Federici, a Ângela Davis, e há outras, a Djamila, tem muita gente boa, né, muita, muita mulher boa, homens também, né, eu lembro o nome agora, eu tenho um cara muito legal também, mas eu não vejo, eu nunca vi em nenhum deles, mas eu estudei muito pouco, li muito pouco sobre eles, né, sobre esses autores, né, de excelente qualidade que tratam dessa questão, eu não, não vi em nenhum deles a reafirmação da experiência histórica do comunismo primitivo, assim, nós já vivemos numa sociedade igualitária e cooperativa, desatrelada da propriedade privada, porque uma outra premissa é que a propriedade privada, ela é uma condição universal da história humana, né, nós sempre vivemos num estupro da propriedade privada, é outra premissa que nós temos muita dificuldade de superar, que é a propriedade privada como uma construção histórica, nós temos muito mais tempo como unidade, como gênero humano, como história do gênero humano, nós temos muito mais tempo, muito mais séculos de experiência igualitária e cooperativa, desatrelada da propriedade privada do que o contrário. Bem, agora vamos voltar um pouco para eu dizer como foi que ela pensou em relação a esse livro e um pouco sobre a própria vida dela. Esse livro é uma coletanha de artigos que ela escreveu ao longo de 30 anos e dessa produção robusta de 30 anos, ela escolheu aqueles trabalhos que mais se aproximavam do seu objetivo no livro, que era exatamente derrubar, contribuir para a derrubada do mito da dominação masculina. e com essa derrubada do mito da dominação masculina, ela tem que fazer todo esse trajeto e veja, ela, ao contrário também de algumas estudiosas mesmo do campo da antropologia, ela não vem dizendo em nenhum momento que houve uma sociedade em que a mulher era superior ao homem. as pesquisas dela atestam sempre a questão do igualitarismo, que homens e mulheres viviam num contexto de igualitarismo, que significa que eles, tanto os homens como as mulheres, tinham, gozavam do mesmo nível de autonomia sobre na tomada de decisão sobre suas próprias vidas. E eu acho que isso também é um pouco maior do que eu tenho visto em alguns estudos, mas, digamos assim, feministas. igualitarismo para elas seria, não obstante houvesse divisão do trabalho em alguma medida, essa divisão do trabalho era flexível, flexível, suficientemente flexível e tinha o mesmo valor, o trabalho do homem e o trabalho da mulher tinham absolutamente o mesmo valor. E homens e mulheres tinham a mesma, o mesmo grau de autonomia sobre as decisões, as decisões entre alternativas, lembrando o Lucas no dia do aniversário dele, que é hoje, sobre suas próprias vidas. eu acho maior do que algumas coisas mais pequenininhas, digamos assim, que às vezes as feministas colocam. O que nós queremos é ter autonomia para decidir sobre nossas vidas, para tomar, fazer aquelas escolhas entre alternativas com liberdade e autonomia. Então, esse livro traz todos esses artigos, se baseia muito, ela se baseia muito no Marx, evidentemente no Engels, e também no Morgan. Nós não vamos ter tempo de chegar a todos esses conteúdos, porque, inclusive, ela discute, ela debate com uma infinidade de autores do campo da antropologia, do seu tempo, mais que ainda hoje, e também da sociologia, da análise social, ela bate, inclusive, a melhor expressão da palavra, até na nossa, foi da minha geração, e eu pensei muito, li muito sobre ela, e tal, que é a Simone de Beauvoir. Ela discute, ela debate rigorosamente com a Mead, com a Ruth Benedict, uma série de outras antropólogas, e também com a Simone de Beauvoir. E em todos eles, ela encontra algum ponto que fere essas teses fundamentais que ela levanta nas pesquisas dela. Então, o que foi que aconteceu? Essa é Ana Bicocque, ela era uma moça que nasceu classe média numa família que vivia metade do ano em New York, lá em Greenwich Village, ela nasceu em New Jersey, que é pertinho de New York, no próprio estado de New York. Ela nasceu em julho, acho que eu estou olhando aqui realmente as datas, em julho de 1922, e infelizmente ela morreu em abril de 1987, ou seja, um pouco antes de completar 65 anos, é uma, realmente é uma pena muito grande, ela ter morrer tão nova. E ela morreu em pleno trabalho, ela estava nas ilhas Samoa, seguindo... dando continuidade aos trabalhos antropológicos e etnográficos dela. Ela teve dois grandes casamentos, não vamos chegar à questão da família, mas ela teve dois, digamos assim, casamentos mesmo. Ela casou com um grande documentarista com quem ela teve quatro filhos, que foi o Richard Leacock, ele morreu há pouco tempo, esse cara, e depois ela... Não tenho muito tempo de falar demais sobre ela, não, não, gente? E, então, ela ficou casada com esse... com esse... com Richard Leacock entre 1941 e 1962. Então, ela teve quatro filhos com ele e, em 1966, ela casou-se com um ativista do movimento negro, um cara chamado Jim Hotman. A gente não ouve muito falar nele, mas ele tem uma peculiaridade muito importante, muito interessante, que ele foi um dos organizadores daquela marcha do Martin Luther King, onde ele coloca aquela célebre frase We Have a Dream. Ela foi uma figura muito importante no movimento negro dos Estados Unidos, só que, com detalhe, ele achou... Ele achou que chegou a um determinado ponto e considerou que aquele movimento precisava ser muito mais... Precisava ser muito mais radicalizado, muito mais revolucionário. Professora Suzana? Oi? É a Natasha. Só eu queria dar um encaminhamento. Nós conseguimos transmitir pelo Facebook, mas a senhora teria que entrar pela sua conta do Facebook. Será que a senhora consegue? Ou a Nájela? Não. pegar o celular e transmitir? Já conseguiu. Pronto. Se pegar o celular e transmitir, dá certo. Aí fica pelas duas plataformas. Já deu certo, Natália. Valeu, Nájela. Obrigada. Gente, isso é um pesadelo. Como é que vocês conseguem fazer isso cotidianamente? É um pesadelo isso, gente. Eu continuo falando aqui. Eles estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, gente. gente. Eu posso continuar. Eu estou vendo tanta coisa aqui na minha frente. Inclusive, propaganda, Apple Music. Bom, para mim, é um pesadelo, mas, enfim, vamos adiante. Estão todos me ouvindo, todos dentro aqui do grupo. Obrigada, viu, Nájela? viu, Nájela? Obrigada. Obrigada, Nájela. Obrigada, Nájela. Agora eu não estou ouvindo vocês, só estou vendo umas propagandas, mas tudo bem, não estou vendo mais aqui. Mas a gente está te ouvindo, professora. Estamos tudo bem. Intensam? Gente, voltou tudo direitinho. Obrigada, Nájela. Eu não vou no rumo. Eu não vou no rumo, gente. Pelo amor de Deus, se a gente tiver essa chance, eu quero dar essa aula presencial para outro grupo, sei lá, enfim, isso aqui é muito pesadelo demais vocês fazerem isso. Para vocês fazerem isso cotidianamente, mas, enfim, vamos lá. reparem, nós temos um legado, nós deixamos um legado de estudos críticos à educação à distância. Hoje eu estou entendendo até bem melhor outros aspectos negativos, digamos assim, da educação à distância. Por outro lado, bem que está nos quebrando um grande galho, nessa era de barbárie pandêmica que nós estamos vivendo. Então, vamos lá. Bom, então, eu estava colocando que a Licoque, ela, o segundo casamento dela foi ter vista mais radical do que o Martin Luther King e o grupo dele. Ele era mais radical, certo? Ele era realmente um revolucionário muito mais voltado de fato às causas dos trabalhadores. ele não era, o morte dele era muito mais a revolução do que a paz, digamos assim, que era, estava mais dentro do coração do Martin Luther King, sem querer jogar realmente o Martin Luther King no Lico, não faríamos jamais isso, mas ele era mais radical, e ele tinha também uma grande militância junto ao movimento negro. Então, o que acontece? A Licoque, ela já tinha evidentemente uma sensibilidade evidente sobre essas questões também de raça e ela se envolveu com ele em movimentos vinculados também à questão da segregação racial. Então, ela chega a dizer no livro dela que o capitalismo se sustenta nesses três tipos de opressão, na exploração de classe, na opressão de gênero e na opressão de raça. Eu gostaria muito que esse livro caísse, não precisava nem ser em português, porque eu certamente essas mulheres maravilhosas, como a Djamila e esse cara, como é o nome dele, gente? O cara que é tão legal que fala sobre o tema também, negro também, seria muito interessante que eles crescem. Eu não vejo que ela tenha hoje muita popularidade, mas eu acho que ela é fantástica, porque ela passa também pela questão da raça, ela passa pela questão do gênero e passa muito bem pela questão da raça. Inclusive, ainda puxa a orelha, nossa orelha de marxistas que deixamos essas questões um pouco de lado por conta da nossa realmente dedicação à questão da classe. não que ela não se fundamente sobre a exploração de classe. Claro que ela faz isso, mas ela acha que nós não temos o que aconteceu. O movimento pós-moderno em diferentes vertentes fragmentou tanto as lutas que ficou perdida a questão da classe. E, para ela, a classe é sempre fundamental. Só que ela não dilui nem a questão do gênero, nem a questão da raça na questão da classe. Ela toma como base, ela é uma marxista autêntica, digamos assim, ela coloca em alguma parte do livro dela que ela não poderia jamais fazer as pesquisas que ela realizou fora do materialismo histórico, fora do método de Marx. Acho que foi o método de Marx que promoveu, que proveu a ela o escopo e a e a solidez capaz de orientá-la nesse sentido dessas pesquisas que ela realizou e que ela não poderia jamais ter realizado essas pesquisas ou chegado onde ela chegou se não fosse através do Marxismo. Tem um autor também que, vários autores, aliás, que trabalham sobre a obra dela e fazem muita questão de afastá-la, distanciá-la da premissa do estalinismo, que ela não seria, nunca passou pela era do estalinismo, mas ela realmente se distancia e não pode ser de maneira alguma confundida com o estalinismo. É mais feliz aqui para você até chegar lá na educação. Então, vamos começar com as pesquisas dela, né? A questão da da comunidade privada como uma experiência universal, ela estava posta pelos antropólogos do seu tempo, certo? E sempre, em todos os tempos, nós teríamos tido, nós teríamos vivido sob o julgo da propriedade privada. Os povos mais remotos teriam praticado a posse ou a propriedade privada. isso estava dito, estava posto na antropologia do seu tempo, certo? Aliás, ainda está posto aí, né? Na própria antropologia contemporânea. Então, ela resolveu, ela teve dois professores assim, que a influenciaram, né? E ela resolveu, então, ela resolveu tentar contradizer, principalmente, um cara chamado Frank Speck, dizia isso. Se você comprova etnologicamente, etnograficamente, que sempre houve, mesmo em povos mais remotos, houve a prática da propriedade privada, você está contradizendo o Marx e o Engels, porque essa é uma premissa deles, a propriedade privada, como também o trabalho explorado, como atributos históricos da humanidade. E ela desconfia que o Marx e o Engels têm razão e ela vai, então, realizar a pesquisa dela em duas dimensões. Ela passou um ano na França estudando a obra dos jesuítas que estiveram nos anos de 1633, 1634, que estiveram no Canadá, na município de Labrador, estudando exatamente os povos que ela tinha muito interesse em estudar, que são os povos montanienas, capi, hoje conhecidos como Inuites. Eu estive até no processo de tradução, eu estive no Canadá, mas eu, infelizmente, não tive condição de ir até o Labrador. Não vou nem dizer se eu ainda tiver tempo histórico, eu vou até lá, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Nunca sabemos, hoje menos ainda. Porém, ela estudou muitos povos, muitos povos, mas, principalmente, um grande afeto dela eram os montanienas, capi, que eram um povo da Península da Abrador, a Betânia tinha colocado até o mapa do Canadá, mostrando onde é que fica, está aí, fica perto de Quebec, o Labrador está aqui do lado de Quebec, eu fiquei aqui a Quebec, mas não fui até o Labrador. Então, foi esse povo que estava reunido, principalmente, na Península do Labrador, que ela estudou com mais afeto. Mas, então, ela fez esse estudo, esse estudo etno-histórico, passou um ano estudando a obra desses jesuítas que tinham passado, acampado com esses povos, e, quando ela voltou, ela foi, ela mesma, passou dois verões acampadas no Labrador, fazendo estudo etnográfico mesmo, estudando lá, acampada com esses, com esses povos lá, do Labrador, que eram os Montaninas Capil. E, quando, então, quando ela voltou, ela resolveu defender a tese, uma tese, a tese dela de doutorado, que ela tinha deixado um tanto quanto combinada, assim, com o orientador dela, mas ela realmente não sabia no que ia dar realmente esse conjunto de estudos dela. Então, ela acabou fazendo uma tese de 49 páginas, não sei se vocês, muitas notas e tal, mas eu tenho algum lugar aqui quantas notas? Enfim, ela defendeu essa tese e, contrariamente ao que a banca examinadora tinha colocado, ela acabou conseguindo publicar essa tese, né, dela. E essa tese faz parte, ela está inserida no... ela está inserida no primeiro capítulo desse livro. Então, o que foi que ela descobriu? com todos os estudos, tanto os estudos da era, né, de 1600 e tal, até a era, até a própria experiência dela, dos anos de 1950 e 1951, ela chegou à conclusão de que, de fato, aqueles povos que, para aquele antropólogo e os outros que o acompanhavam, não tinham, de fato, praticado a experiência da propriedade privada. a terra era livre para a caça e para a subsistência desses povos. Então, ela realmente contradiz esses autores com muita acuidade, com muito rigor e deixa estremecido, ela deixa estabelecido, digamos assim, o que o Marx e o Engels já diziam, que, de fato, a propriedade privada é um fato histórico e que veio, que entrou na história da humanidade e, no caso aqui, na história da colonização, através do comércio, através do mercado e, especificamente aqui, através do comércio de peles. É uma coisa muito interessante isso. Eu vou fazer um pequeno, eu sei que a gente vai, para a Bimoranda, chegar na educação, mas eu vou fazer um pequeno abri um pequeno parêntese para colocar a diferença entre, primeiro, havia um, como é que eles viviam? Eles viviam da caça e eles viviam em grupos, em grupos de diferentes tamanhos, eles acampavam, não só os montaninos nascapi, mas muitos povos originários e os indígenas de um modo geral, tanto do Canadá como dos Estados Unidos como mesmo do Brasil. Então, eles acampavam em grupos de um modo geral, de um modo geral, havia uma certa divisão do trabalho, em que as mulheres costuravam as tendas, costuravam as cobertas das canoas e faziam roupas e cozinhavam, etc., e os homens caçavam, mas isso não era fit, prestem bem atenção, muitas mulheres também, se quisessem, elas iam caçar, se quisessem ou se fosse da conveniência do grupo. E, de um modo geral, o querer estava vinculado, o desejar estava vinculado às necessidades, aos interesses do grupo. Foi até o Sérgio Lessa que lembrou isso até no e-mail, mas eu já tinha essa informação, de que uns paleontólogos, recentemente, em 2018, descobriram no Peru, fizeram uns achados muito importantes, que comprovam que havia mulheres caçadoras na península de Pum, no Peru, e que eles encontraram uma quantidade significativa de tumbas que traziam mulheres que eram enterradas com seus artefatos de caça. Então, as mulheres, e ela descreve que às vezes duas amigas saíam para caçar, às vezes o casal saía para caçar juntos. Então, havia uma maior incidência em relação ao trabalho da mulher fazendo as tendas e curtindo o couro e tal, e os homens indo para caça, mas isso não era fixo, era flexível e dependia também das decisões grupais. E era um trabalho grupal, todos, todo mundo, todos, as tribos saíam para caçar juntos. Certo? E quando, então, começou a se desenvolver o comércio de peles, não é? daí, a caça, a caça aberta, a caça para a subsistência, foi substituída pela armadilhagem, que deu tanto trabalho a minha, a Helena e a Paula. Nos deu muito trabalho de compreender essa distinção, porque em inglês é a mesma palavra, não é? Mas a caça é uma coisa, é um conceito diferente do conceito de armadilhagem. A armadilhagem está mais voltada para a caça dos animais peleiros com vistas à venda daqueles, daquela pele, não é? nos postos de comércio que foram instaurando naquela região. E as armadilhagens significavam que eles tinham que fazer uma linha, uma trilha de armadilhas, às vezes, de 200, 300 armadilhas, e eles percorriam então aquelas armadilhas para apanhar os animais peleiros, cuja pele era muito valorizada no comércio que estava instalando ali. O que é que acontecia? Nesse caso, a pesca por armadilhagem era muito mais individualizada. Não adiantava ir toda a família, toda a família, que era nós, que nós estamos entendendo a família, todo o grupo, três, quatro, grupos, tribos, correndo para fazer aquelas armadilhas. E uma coisa que é interessante de colocar é que a caça por armadilhagem é mais dolorosa para os animais do que a caça aberta para a subsistência. Então, o próprio tipo de trabalho tornou-se mais individualizado. Acabava sendo um peso para o homem levar mulheres e filhos e tal através para fazer essas linhas de armadilha. Ele fazia muito mais agilmente sozinho ou pelo menos com um filho. Então, o que é que acontecia é que eles iam fazer essas trilhas de armadilha, voltavam com a pele, vendiam uma pele e iam para casa com o produto do seu trabalho, do seu trabalho. E a mulher perdeu completamente a autonomia sobre o seu e o valor que era dado ao trabalho dela. Ela se tornou dependente, ela e os filhos se tornaram dependentes do homem que vinha para casa com os recursos que ele engariava com a venda das peles. Veja, nesse sentido também, já não fazia tanto sentido as moradias, digamos assim, em grupos, em grandes grupos. As famílias foram, inclusive, se reduzindo cada vez mais até nós chegarmos aqui ao tipo de família nuclear como base econômica da sociedade. A base econômica da sociedade era o grande grupo, era aquele conjunto de famílias que formavam as tribos. E aí, nesse momento histórico, a base econômica da sociedade passa a ser a família nuclear, a família e a família nuclear monogâmica com a mulher e filhos dependendo economicamente do homem. Uma mudança assim, fantástica, não é? Na história humana. Então, tanto que ela, e aí é outro ponto que eu não sei até onde as outras feministas vão com ela, é que ela acha que, de fato, a família monogâmica, a monogamia era exigida do homem, era exigida da mulher e por que a monogamia era exigida da mulher. Antes, eles não tinham nem esse apego nesse conceito, nem um seio de propriedade. Muitas vezes, eles deixavam, inclusive, as canoas no acampamento para não trazer aquele peso e faziam outras. Eles não tinham herança, não havia esse conceito de herança, de deixar para o filho mais velho, ou seja, enfim, era a coisa da propriedade, a questão da propriedade, o conceito era inexistente, digamos assim. E daí, quando muda completamente essa configuração social e econômica que a família nuclear se torna a base econômica da sociedade, o homem tinha necessidade de saber que aquele filho era seu, porque ele ia ser o seu herdeiro. Ele, o homem, e não o grupo, homens, mulheres. E as crianças, quando iam ficando mais velhinhas, iam também participando daquela do trabalho, quando eram o grupo, não fazia diferença você saber se o filho era seu, você não tinha essa necessidade de saber se era o seu filho. Tanto que uma das partes mais interessantes que ela cita, ela registra uma parte que é absolutamente icônica. O padre jesuíta está falando para o índio que se ele permitisse que a mulher tivesse liberdade sexual, ele nunca poderia saber se aquele filho era realmente seu. E o índio responde, vocês não têm juízo, vocês franceses só amam seus próprios filhos, mas nós amamos todas as crianças da comunidade. Então, assim, eles passaram dessa vida, modo de vida igualitário, para, foram passando para um sistema de opressão fundado na dependência da mulher do homem, cujo trabalho passou a ser explorado, ele não era mais realmente autônomo em relação ao trabalho, ele dependia do que os comerciantes, lá do porto de comércio, os postos de comércio exigiam dele, Então, acabou o trabalho livre, acabou o trabalho livre e associado, acabou a... eles passaram a viver como uma família, jogada da sua própria sorte, e a mulher perdeu completamente a sua autonomia, ela era autônoma também, e o seu trabalho tinha tanto valor quanto o do homem. Bom, o... eu... Bethany, eu acho que você tem, assim, um slide sobre as... as características do comunismo primitivo e do igualitarismo, será que tem? Será que eu te dei, mandei para você, essa? Enquanto a Bethany procura, depois a gente chega nessa parte, eu queria que você encontrasse, assim, os... o legado do comunismo primitivo, ou... ou as características da sociedade igualitária, será que se encontra a Bethany. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de deixar e dizer para vocês, é que se vocês perguntam, por exemplo, o Aníbal Ponce, muito querido, muito importante, não sei se vocês já leram, o Aníbal Ponce, mas ele está entre os muitos que dizem e ela achava que era isso também, que acontecia, como eu também achava. E o que é que nós, qual é a ideia que nós temos da... da comunidade primitiva? que é... a ideia que a gente tem é que a comunidade primitiva é uma comunidade homogênea, linear, simples, e as pessoas eram, digamos assim, todas, mais ou menos, não é? Colocadas dentro do mesmo molde. E o Ponce, quando ele vai falar sobre a educação na comunidade primitiva, ele traz essa premissa da comunidade primitiva como uma comunidade homogênea e simples, e não como uma comunidade complexa e heterogênea. Eu confesso que eu achava a mesma coisa que o Ponce. E ela, a... a... a Enano, ela também diz que se surpreendeu com o grau de heterogeneidade e de complexidade dessa sociedade. Ou seja, o ser social foi sempre complexo. Ele passou de uma qualidade de complexidade e de heterogeneidade para outra. Mas não é que ele era simples e homogêneo. É claro que as condições da natureza, as condições eram muito mais precarias. e a aproximação a aproximação deles com... Isso, Betana, está ótimo, a sério. A aproximação deles com as barreiras naturais eram muito mais... muito mais duras e muito mais treitas. E ela não não vem... Ela não... Eu acho que eu estou falando até de uma maneira mais utópica do que ela, mas ela não cai de maneira alguma no utopismo em relação ao comunismo primitivo. Era uma vida dura. Eles morriam muito. Eles tinham muito medo da morte. Medo de... Eles tinham até um monstro chamado Vitigo, que representava o grande medo que eles tinham da morte. Mas era uma... era uma sociedade. Eu preciso deixar isso muito claro. Era uma... Para ela. Era uma sociedade. E ela viu, ela leu, ela viu o que os jesuítas diziam a respeito lá nos 1600 e em 1950 ela ainda encontra restícios dessa mesma situação. Eram comunidades complexas e heterogêneas. E com mais um detalhe. com um apreço muito grande pelas individualidades. Não eram indivíduos moldados, também homogêneos, que seguiam ali a mesma regra. Os indivíduos tinham as suas próprias idiosincrasias respeitadas, respeitadas, apreciadas. E isso eu acho de uma importância imensa. Se o comunismo primitivo não tivesse, né, se não tivesse nos trazido esses atributos, eu acho que ele não nos serviria de grandes lições. Mas, de fato, apesar da gente não ter que, né, a história não anda para trás, nem você vai se virar no passado para para você caminhar em relação a uma, né, rumo a uma sociedade emancipada, mas o fato de essa comunidade ser heterogênea, ser complexa, ela diz mais, para mim, ela diz mais, da possibilidade de que nós tenhamos, né, algum dia uma sociedade também igualitária e cooperativa. Então, como a Bethany encontrou o slide para a inscrição, eu disse isso porque eu posso de diferente. E o é uma, ele não é de jogar fora, mas ele não entendeu também isso, como ela só entendeu quando ela fez a pesquisa dela, e quando eu só fui entender quando eu li Alicópe sobre esses dois pontos, né, a questão dos indivíduos serem heterogêneos, serem distintos, não serem gelatinosamente incluídos, né, numa mesma forma, como a, e tem uma outra coisa, mas eu acho que está aqui nessa, nesses ingredientes do comunismo primitivo, que é a relação entre a autonomia e a cooperação. Então, vamos dar uma olhadinha nesses, os ingredientes do comunismo primitivo, legado à história dos povos caçadores, escondetores. Veja lá, quais foram esses ingredientes? Quando a gente olha para essa, para essa pré-história, né, o que é, qual foi o legado deles, né, a constituição de bandos em grupos multifamiliares, cooperativos e flexíveis, comunidades econômicas básicas em lugar de famílias individuais. Eram assim que eles viviam. É tão interessante que a gente tem dificuldade de valorizar isso, porque família é assim, é um conceito tão sagrado para nós, né, imagina a família, a nossa família, como que a gente vai abrir mão na nossa consciência, né, a importância da família, né, a família é tudo, a família é a base, sim, a família é a base, é a base econômica, né, da sociedade, e tal, e a família é um, é uma, é uma fonte de muito sofrimento e de muito desassossego, né, então, e é jogada a própria sorte, a família está jogando a sua própria sorte. Aqui, esses bandos, né, que eram formados em grupos familiares, tem uma parte muito interessante que ela diz, que eles, eles, em época de muita, de muita fome, né, quando a caça ficava muito rara, né, eles dividiam o pouco alimento, o pouco alimento que um grupo tinha, eles dividiam com o outro, com a mesma naturalidade que nós dividimos uma goma de mascar. Eu fiquei até sem saber que tradução, confesso, se eu colocasse chiclete ou colocava goma de mascar, acabei colocando goma de mascar. mas veja, era natural isso, era natural em que eles eram tão bons, não, era natural. A sobrevivência do grupo dependia da cooperação, dependia de eu dividir o meu alimento com outro, com a mesma naturalidade que a gente, até no avião, né, você está aqui no avião, eu gosto de mascar chiclete na hora da aterrissagem, né, por conta do ouvido, e eu sempre me sinto um pouco, aliás, eu não me sinto nem muito confortável, mas acho que, né, de bom tom, assim, oferecer aqui o fulano ou a fulana aqui do lado, né, se gostaria de um chiclete, né, e a gente hoje nem, não é nem natural essa oferta, né, que ela disse que com a mesma naturalidade, eles dividiam a comida, o pouco de comida com a mesma naturalidade que nós dividimos em uma goma de mascar, e nem tão natural assim, que às vezes a gente se sente até um pouco constrangido de oferecer outra pessoa chiclete, né, enfim, mas veja, a constituição de bandos em grupos multifamiliais, cooperativos e flexíveis, comunidades econômicas básicas, em lugar de famílias e individuais. o segundo ponto, eu tirei, isso aí eu realmente, eu retirei, digamos assim, do texto, certo? Essas, esses ingredientes, os processos disseminados de tomada de decisões, convergindo com a relação direta entre produção e consumo. como o consumo vinha diretamente após a produção, não havia grupos de poder intermediários que fizeram essa regência ou essa gestão da distribuição entre, entre, da relação entre produção e consumo, os processos eram disseminados de tomada de decisões. Entendam isso, todos decidiam, eles faziam grandes assembleias, digamos assim, e tinha uma paciência que os próprios, os próprios, jesuítas admiravam muito a paciência que eles tinham de ouvir uns aos outros, até chegarem realmente a um consenso. Eram processos disseminados, homens e mulheres decidindo sobre suas vidas sem nenhuma força intermediária, Estado, ou seja, o que for. Tem mais, filha? a consequente dispensa, que eu estava dizendo, de estruturas, formas de poder ou de grupos de prestígio. Eles não tinham necessidade disso. Não havia necessidade, novamente, não era uma questão moral, não havia necessidade. de estruturas formais, de poder ou de grupos de prestígio. A distribuição equânime do poder entre mulheres e homens para além da simples e pouco formal divisão sexual do trabalho. Havia uma divisão sexual do trabalho, mas ela era pouco formal, era, vinha, fluía com a necessidade do grupo e havia uma distribuição equânime do poder. Não é porque a mulher cozinhava que ela tinha menos poder do que o homem que trazia o animal para ela cozinhar, certo? A liberdade sexual exercida na mesma medida por homens e mulheres. Outro ponto do legado do comunismo primitivo, o compromisso naturalmente assumido por todos os adultos da comunidade pela criação amorosa da geração em crescimento. Eles criavam, eles amavam as crianças da comunidade como se fossem seus próprios filhos, não havia essa valorização do fator genético, foi meu filho saiu da minha barriga, então eu amo ele mais do que os outros e aqui nessa sociedade realmente essa sociedade exige isso, mas aquela exigia que os adultos todos os adultos se responsabilizassem pela criação da geração, das novas gerações, e era uma criação amorosa, não havia castigos corporais, não havia maus tratos, inclusive a questão da orfandade, eu gosto muito de lembrar isso, a questão da orfandade era muito relativa, havia uma perda afetiva daquela pessoa que morria, mas não havia aquele peso da orfandade, cruz até os dedos, que nós temos na nossa sociedade, não havia nesse conceito de orfandade, as crianças eram, cujas mães ou pais morriam, elas eram naturalmente integradas a outras famílias, a outros adultos, e eram amadas tanto quanto adotadas, a orfandade, não existia, não existia de maneira alguma essa distinção em relação ao tratamento sempre amoroso que era dispensado a elas. E aí, o puro gosto de viver, festejar, conversar, cantar, imbricado ao medo torturante do insucesso na caça, da fome, da morte, no contexto de tamanha proximidade aos desígnios da natureza. para ela, digamos assim, compensavam, não é? Bem compensavam, eles, paralelamente ao medo torturante, isso aí é um termo dela, do insucesso na caça, da fome e da morte, eles demonstravam um puro gosto de viver, festejar, conversar, cantar. Prestei muito bem atenção a isso aí, porque nós vamos passar para a sociedade da opressão e são precisamente esses elementos que os jesuítas como educadores e em nome de Deus, os jesuítas vão tentar realmente dar cabo disso, porque vejam, aquela sociedade que se fazia ali, quase no comércio, ela exigia outros atributos, não esses. os jesuítas. Bem, então, chegamos, então, aos jesuítas e à opressão, e eles tiveram uma dificuldade muito grande de, é o Mesaros que fala, que a que fala sobre a internalização dos valores e também o 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 tinha uma parte aqui que era para então, eu estou colocando aqui, num dos lançamentos que eu fiz, que a perda histórica da igualdade através do colonialismo e seus desdobramentos sobre a vida humana podem, merecem dois destaques importantes em Licoque. O primeiro, o primeiro destaque alude ao fato de que as mudanças engendradas pelo comércio de peles incidiram concomitantemente sobre as relações de propriedade e de gênero certo? Comércio de peles o mercado incidiu ao mesmo tempo sobre as relações de propriedade e de gênero instaurando a família nuclear como unidade econômica básica da sociedade certo? Bem, então, e ela diz uma coisa muito importante que eu acho que realmente as estudiosas eu queria até ter mandado, mas eu não saberia nem por onde começar, mandado um volume desse para esses grupos, né? E são tantos grupos hoje, feministas bacanas, assim, que eu acho que seria interessante, né? Eles valorizam tantas mulheres legais, mas eu não vejo a Alicóquia. A propósito, eu esqueci de dizer no início, esse livro, ele nunca foi traduzido para outra língua, a não ser para o português em 2018, terminamos, eu acho, 2018, 2019, por mim, aqui, através do Instituto Lukács. Ele não tem nenhuma tradução em outra língua. Ele tem, ele foi muito, ele teve muitas edições, mas sempre na língua inglesa. E a última edição parece que foi em 1980 e acabou. E não, e não foi traduzido para outra língua, nem francês, né? é um livro que é muito próximo ao Canadá, ali, inserido no Canadá, na Península de Labrador. O Canadá é um país bilíngua, inglês e francês. Ela, claro, é estadunidense de língua inglesa, mas nem para o francês esse livro foi traduzido. Quando eu fui traduzir esse livro, fui logo buscar, tentar com o Google para ver se eu encontrava uma tradução em francês, porque, apesar de realmente meu domínio do inglês ser muito mais amplo do que do francês, mas o francês é uma língua muito mais próxima ao português. Então, eu penei muito de não encontrar algumas, algumas, alguns termos relativos a rituais e tal e artefatos, tanto porque até no Canadá para ver se eu faria, me ajudaria a fazer um trabalho de mais qualidade, vendo lá esses artefatos e tal, mas não tem nem tradução nem para o francês, certo? Então, ela, ele, enfim, né? Ela diz assim, eu estava falando com, lamentando que esse livro não estivesse nas mãos desses grupos feministas aí, né? Pelo menos aqui do Brasil, né? Dos países lusófonos, mas eu também não saberia como me colocar isso nas mãos desse povo. Porque eu não sei se, por exemplo, eles dizem isso, o tratamento acerca do papel da mulher como algo isolado esconde a realidade da família como uma unidade econômica, uma instituição tão crucial para a continuidade da exploração dos trabalhadores do sexo masculino como para a opressão das mulheres. Ela acha que realmente a realidade da família é uma instituição crucial para a opressão da mulher. tanto que vai lá o Sérgio Lensa e lá escreve logo o livro dele com o título Abaixo a Família Monogama. Ele acha que esse tipo nesse modelo de família a mulher jamais será livre e autônoma e nem nesse modelo de sociedade. Bom, e o segundo ponto que é importante lembrar aqui é exatamente a questão da educação. Eu achei muito, muito incrível porque nós estamos dentro de uma escola mas assim as coisas já estão andando, ali praticamente tudo tinha que ser feito. Era uma sociedade igualitária que tinha que aprender a ser uma sociedade competitiva com seus indivíduos egoístas não cooperativos porque aquele tipo de sociedade da opressão não podia vingar com esses valores que a gente acabou de ver e que eram próprios do comunismo primitivo. E a Alicóquia não faz nenhuma concessão à base material. Realmente a educação nós aprendemos, aprendemos com Marx, aprendemos com Lukács, e a educação serve realmente aos propósitos materiais, econômicos, materiais, serve à lógica da reprodução do capital, apesar de ela não ser um elemento absoluto, digamos assim, há uma relação de dependência relativa entre capital e trabalho. Não sei se vocês já estudaram isso, vão estudar, se não estudaram, com certeza que as professoras e professores vão trabalhar esse assunto com vocês, não é? Mas, realmente, é... eu coloco até assim, ao lado das valiosas contribuições consubstanciadas no campo da antropologia, o livro de Likóc abre vastos caminhos de investigação para os educadores marxistas, que vêm buscando aprofundar o entendimento dialético quanto à espinhosa questão referente ao lugar do complexo educacional no processo de reprodução social. tendo em conta as relações já estabelecidas no campo do marxismo entre referido o complexo e o trabalho e, por conseguinte, a base econômica da sociedade. Isso sou eu falando, continuo falando. Likóc, olha lá, Goma de Masca, a Tepan encontrou o slide. Likóc não faz concessão alguma quanto à determinação primeira das relações econômicas sobrepostas à ação educativa radicalmente devastadora empreendida pelos jesuítas no que diz respeito à economia coletiva, ao completo modo de vida, aos valores e comportamentos mais caros, ao igualitarismo punitivo. Por outro lado, sua análise deixa dolorosamente clara o fato de que a educação cumpre um papel de relevância incontestável frente à derrocada desse mesmo igualitarismo. E a gente nota isso, vocês estudam com carinho essa questão no livro, porque era uma sociedade em transição, nós somos uma sociedade aqui estabelecida que a gente nem nota tanto, nota, claro que a gente nota, a gente sabe que a educação está ali, está ali realizando a sua tarefa de contribuir para a reprodução desse tipo de sociedade. porém, a base material vem em primeiro lugar, ela serve às exigências dessa sociedade, ela internaliza os valores necessários para a reprodução dessa sociedade. Aí, quando você vê isso ali, no trabalho dos jesuítas, você fica, é muito, muito impressionante, muito impressionante. aí vejam só, eu não sei se eu mandei esse slide para para a Betânia, mas eu fiquei, e ela também ficou muito impressionada, muito impressionada com o que ela viu, porque de repente se fez uma, a Helena também dá conta desse ponto no artigo dela, que eu mencionei, do anuário do caixa, de repente você tinha uma divisão entre os convertidos e os não convertidos, eles não reagiram, nem aqui reagiram homogeneamente a a ação educativa, tinha aí com os inuitizinhos, eles não reagiram, eles reagiram da aceitação até a revolta, e eles tiveram imensos problemas para realmente ajustar, ajudar aquelas individualidades aos valores que se faziam necessários numa sociedade agora, da opressão, da propriedade privada, do trabalho explorado, da subjugação da mulher, da obediência das crianças, etc. Então, eles chegaram, eu vou dizer os princípios, os pontos incendíveis do programa deles, dos jesuítas, do programa educacional dos jesuítas, e depois eu vou fazer um destaque sobre a questão das escolas residenciais. Errado? Estou terminando, viu, gente? Mais ou menos. Bem, os pontos imprescindíveis do programa do jesuítas, a implementação do sedentarismo, entre aqueles caçadores tão propensos a avaliar por rios e florestas, livres como poutros selvagens. A liberdade, a liberdade daqueles tribos, daqueles povos, incomodava loucamente o jesuítas. Estava tão longe, tão longe das referências deles, que eles ficavam muito incomodados, e principalmente das mulheres. universidades. Então, um primeiro ponto da educação, do programa, ele tinha um programa, um programa, uma programática, digamos assim. E o primeiro ponto era a implementação do sedentarismo. Eles tinham que parar, como é que eles iam ser controlados? Vagueando livremente, peluzias e florestas. elas citam uma cachoeira, Michicamô, é uma cachoeira linda em Quebec, e ela cita que eles gostavam de ir apreciar a beleza dessa cachoeira. Eu consegui ir até lá, eu naveguei no rio São Lourenço, que era o rio que eles navegavam, e cheguei até a cachoeira, que é linda mesmo, linda, linda, é uma cachoeira linda, como tantas outras no mundo. Mas estava ali, estava ali, na terra deles, e eles gostavam, eles gostavam, livres, livres como potros selvagens, era a comparação que os jesuítas faziam. Então, eles tinham que implementar o sedentarismo, eles tinham que parar sedentaristicamente, digamos assim, para serem controlados. O segundo ponto, a aplicação de punições exemplares a homens e mulheres. Estas últimas, as mulheres, sempre mais severamente julgadas do que os primeiros. As mulheres eram sempre consideradas muito mais culpadas do que os homens, até hoje. A imposição, e sim, principalmente, por conta da liberdade sexual. Eles não aguentavam e enlouqueceram com a questão da liberdade sexual. Eles tinham que dar um jeito na liberdade sexual da mulher, não tanto do homem, mas da mulher. Então, elas eram muito mais severamente julgadas e punidas do que os homens. o terceiro ponto, a imposição de duras medidas disciplinares a crianças que jamais conheceram o partido corporal. eles não podiam entender como é que você educava uma criança na base do amor que não dá, inclusive, da concessão, da liberdade, do nível de, do grau de liberdade que poderia ser oferecida às crianças. As crianças mais velhas olhavam as crianças mais novas e essa coisa ia fluindo, e eles não admitiam que os pais não, inclusive os jesuíticos, por um lado, eles apreciam muitos desses atributos nos Montanienas Capi, mas, por outro lado, eles tinham que cumprir a missão deles, a tarefa missionária deles de educar aqueles povos para a colonização. Então, a imposição de duras medidas disciplinadas a crianças que jamais conheceram o castigo corporal. Eu vou voltar, não, eu vou, eu vou, eu vou voltar a esse ponto já, já. Ah, olha, a gente já falou sobre o sedentarismo, sobre, sobre aplicação de punições exemplares a homens e mulheres, batiam, colocavam no calabouço, deixavam sem comer, as crianças, né, e, inclusive, os convertidos, eles acabavam incorporando esses valores, e eles acabavam sendo, inclusive, mais duros até do que os próprios jesuíticos, mais realistas, digamos assim, do que eu dei. os convertidos. Havia, então, uma diferença, né, uma distinção, uma ruptura naquele grupo que dividia a comida com a naturalidade que a gente divide a goma de mascar, nem é tão mais natural, nem essa divisão da goma de mascar é tão natural, mas, entre nós, esse grupo, ele foi dividido, uns odiavam os outros, os convertidos, os odiavam os não convertidos. O ódio, a Helena ficou louca com essa parte, eu acho que ela também passa por isso no artigo dela, não deixem de ler, é realmente o tema dessa aula, é o artigo da Helena que está no anual. Então, a consolidação da família nuclear patriarcal entregue a própria sorte no encargo de subsistir, reinando no seio desta a autoridade masculina e a fidelidade conjugal feminina. Está vendo com isso uma coisa histórica, gente? Não é? Não foi sempre assim na humanidade. é um dado histórico que veio com a instauração do trabalho explorado do mercado da propriedade privada. Veja, a consolidação da família nuclear patriarcal. Há algumas feministas que querem acabar com o capitalismo sem acabar com o capitalismo, outras não, outras de fato não. entendem que o patriarcalismo é necessário e tem tudo a ver com o capitalismo. Reinando no seio dessa família a autoridade masculina e a fidelidade conjugal feminina. E, voltando à questão das crianças, eles acharam tão difícil educar aquelas crianças ali, porque se eles tentassem disciplinar as crianças, bater nas crianças, as famílias vinham e tiraram as crianças em mãos deles. Então, eles resolveram, e isso foi uma imensa tragédia, resultou em uma imensa tragédia, eles resolveram afastar as crianças de suas famílias e enviar para o que ficou chamado como escolas residenciais, ou no Canadá ou na França. Eu passei por um prédio desse, porque essas escolas residenciais, elas permaneceram, acho que a última foi fechada em 1996. Eu também visitei lá no Canadá, eu visitei o Museu dos Direitos Humanos, e eles têm muitas fotos e esculturas, inclusive, que denunciam o que acontecia nessas escolas residenciais, que permaneceram até 1996, se eu não estou enganada, ou 96 ou 93, mas acho que foi em 1996. Acontecia de tudo, estupros, matavam as crianças, faziam experimentos, a exemplo dos nazistas, tudo acontecia nessas escolas residenciais. Foi uma imensa tragédia, é uma imensa mancha. Muitos intelectuais e ativistas canadenses colocam que essas escolas residenciais representam uma mancha indelével na história na história do país. E a gente acha tão simpático, Canadá, um país imperialista, por natureza, são os Estados Unidos. O Canadá, a gente acha bonitinho, até o primeiro-ministro, a gente acha simpático, mas tem uma história também terrível, porque ele realmente caiu nesse modelo de sociedade em que nós vivemos e que se globalizou. Então, a questão hoje, mais ou menos, era isso que eu queria colocar para vocês, e eu digo até que ela apresenta uma infinitude e pungente de inscrições sobre o conteúdo do programa educacional e sobre os métodos de intervenção de Lejeune, o tal padre jesuíta, mas tarde substituído por Rimon, à frente da missão jesuítica no Canadá contra o igualitário em todas as suas esferas. Apelando à ameaça do castigo supremo pelo desígnio de um Deus uno, masculino e onipotente, a missão educativa dos jesuíticos no Canadá, a exemplo do ocorrido em todo o mundo colonizado, não mediu esforços para converter os nativos aos valores da civilização cristã europeia com efeitos significativamente diversificados, que iam nesses efeitos, essas reações velhas, principalmente das mulheres, entre a fervorosa concordância e a rebeldia. Se você lê hoje sobre a questão das mulheres indígenas no Canadá, também você é de arrepiar. Elas desaparecem, elas morrem, elas são a parcela da população mais empobrecida daquele rico e lindo, belíssimo país que quem ocupa o lugar principal no campo da pobreza, da opressão, dos maus-tratos, dos estupros, dos desaparecimentos são as mulheres. Em suma, o que preocupava com o tempo, em suma, o que a Likoff deixa muito claro é que a questão das opressões que estão assentadas na exploração de classe, ela não deixa por menos a exploração de classe, mas ela destaca a opressão de gênero e a opressão de raça, a libertação da humanidade desse complexo de opressões, ou mais ainda, a própria sobrevivência da humanidade, é interessante a gente estar dizendo isso nesse momento de pandemia, a própria sobrevivência da humanidade só se dará, ela coloca assim, só se dará em uma sociedade do igualitarismo e da cooperação, ou seja, em uma sociedade socialista. Então, ela vem lá puxando dos nossos clássicos do marxismo, principalmente da rosa, a questão do socialismo barbárie, e ela coloca, só haverá realmente emancipação, ou melhor, a humanidade só sobreviverá numa sociedade da cooperação e do igualitarismo. e aí, então, ela faz essa, ela nos deixa essa citação que está aí na tela, com a foto dela, lá com os índiozinhos do Montagné, os antropólogos que estudam a evolução cultural e traçam comparações transculturais, tem à sua frente a seguinte opção, documentar o papel autônomo desempenhado pelas mulheres em sociedade igualitárias, em nome das perspectivas que tais estratégias organizacionais e aos objetivos, oferecem as experiências organizacionais e aos objetivos socialistas, ou prosseguir na formulação de racionalidades cada vez mais requintadas para justificar a exploração. É um grande livro, eu achei que foi um presente da vida, na altura dessa do campeonato, quando eu estava, inclusive, me afastando da minha vida acadêmica, da minha prática docente e de pesquisadora, esse livro me cai às mãos, serei para sempre grata ao Deri, o professor Deri Baldo, de ter indicado meu nome. E também eu fico muito feliz de ter tido a coragem de aceitar fazer essa tradução, faltando-me tantos elementos relativos à antropologia e aos povos indígenas, mas foi um grande presente da vida e eu aprendi muito com esse livro, muito, nunca imaginei que a essa altura da minha vida eu ainda tivesse tanto o que aprender. Gostaria, inclusive, de aprender ainda muito mais. Mas veja só, ela lamenta que os movimentos feministas modernos tenham se desgarrado da questão da classe e vamos completar e da revolução. Eu não sei até que ponto nossos ativistas estão realmente convictas dessa premissa de que para a humanidade sobreviver e aí nessa sobrevivência da humanidade encaixando-se a emancipação da mulher e de todos os seres humanos, nós precisamos superar o capitalismo e construir uma sociedade do igualitarismo e da cooperação, ou seja, uma sociedade socialista. Em termos dela, ela coloca uma sociedade socialista. Recuperando, mais uma vez, o socialismo ou barbárie que o Mesaros completava, socialismo ou barbárie se tivermos sorte. sinal, eu acho que o Mesaros está fazendo uma falta para nos ajudar a analisar essa imensa tragédia, essa imensa barbárie que nós estamos atravessando hoje. Gente, eu acho que acabou o pesadelo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Gostaria muito de ter sido uma aula presencial para eu mostrar realmente quem eu sou. Eu sou muito orgulhosa do que eu sou como professora, mas não como palestrante no frente ao computador, mas, enfim, eu fiz o meu melhor, meio aperreada, meio agoniada, mas espero que vocês tenham aproveitado e leiam o livro. eu vou dar para o programa, falei já para a página, eu vou dar uns volumes. Eu falei que você ia surtir a sete... Eu ia surtir a sete exemplares. Eu já espalhei aqui, está todo mundo animado. É um bom número, um número bem elevado de livros para ser surtiado. Quando acabou, fechou, o Instituto Lucas, eu resolvi pegar uma quantidade de livros, ficava o resto da vida. E daí eu falei para as professoras, para os professores, que eu iria dar alguns volumes para vocês. Alguns para a própria... para as bibliotecas, no geral, tanto da capital como do interior, como também para você, como vocês vão fazer, mas para sortear ou como vocês quiserem fazer alguns volumes entre vocês. Certo, gente? Mas vale a pena muito ler. Vale muito a pena ler. É penoso. É difícil. Professora Suzana? Ops, que a gente vai aplaudir, né? é? É. É. Excelente. Maravilha. Obrigada. A Suzana vai ter algumas perguntas e Betânia vai encabeçar as perguntas aqui, Betânia e Ruth. Tem algumas perguntas no chat e elas vão agora passar para você. Betânia vai mediar. Betânia vai mediar. Então, professora Suzana, nós temos uns 40 minutos para... Vocês estão me ouvindo? Sim, Betânia. Ok. Eu estou multifuncional, Suzy. Igual a você, eu estou em duas plataformas. Então, vamos lá. Eu estou em duas plataformas? É. Duas plataformas. Está no Facebook e no Meet. Vou até tirar uma foto para você. Está no mundo. Betânia e Suzana estão no mundo. Então, vamos lá, né? Mesmo com o desconforto da não familiaridade com a tecnologia, mas, assim, agradecer também porque, por mediação dela, a gente pode lhe escutar e, quiseram, nós pudermos aqui ficar à noite escutando, conversando, aprendendo. tem, assim, tantas perguntas, Suzy, né? Eu vou... Eu vou ler num bloco porque aí você pode juntar as respostas, né? Contanto que contemple o que você considerar pertinente contemplar e o que for possível contemplar também, né? Sim. Então, eu vou... Vou aqui voltar no chat porque são... Pronto. A Milena pergunta se é possível comentar sobre a aproximação da Lia Koch com o Partido Comunista. Teve outra pergunta também nesse sentido, professora Suzana. O Eduardo pergunta se houve alguma consequência direta na obra da Lia Koch entre o povo e no IT. O Tiago, pegando carona na pergunta da Milena, também pergunta se é possível comentar um pouco sobre como foi o macartismo para a Lia Koch. O pouco que ele sabe sobre esse episódio era a perseguição a jornalistas e artistas. Ela sofreu esse tipo de perseguição? não. Cabe mais uma, professora Suzana? A Milena complementa a pergunta. A memória já não está mais nessas coisas, né? Pronto. Então, vamos fazer três blocos de três. Suzy? Pronto. Tá bom. Eu acho que virou seu celular, Suzana. Dá para botar ele em pé, assim, para olhar para você? Não. O que é? Cadê a na Lowe? Pronto, pronto. Ficou ótimo. Cadê a Marja para ver aqui o negócio dessa bateria? Está dizendo que a bateria está acabando? Nessa plataforma. Sabe que eu queria comprar uma plataforma para ela, né? sofrendo muito. Eu não tenho nenhuma plataforma. Minha filha é o corpo para você. Porque ela dá aula, né? Na escola pública. E as crianças, não existe uma plataforma, né? Elas não contam, nem as professoras, nem as crianças contam com a plataforma. Então, é ali, naquele celular ali. Aí, quando ela lá, tem uma plataforma, minha filha conta uma plataforma para você. Fazer a minha familiaridade com esse negócio. Bem, gente, é, tem uma, olha, é, quando eu estava fazendo essa tradução, eu, em várias minhas pesquisas, eu encontrei esse livro, eu falo assim, vocês veem, né? Vem? Vem, não? Então, e esse livro aqui é uma, é uma coletânea sobre que foi, que foi organizada por, isso para responder pelo menos, duas questões aqui. Essa, 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 sabe, ela, ela era amiga, né, da, da licor, que ela conquistaria hoje, esse ano, ela nasceu em 1922, ela estaria fazendo, em julho desse ano, 100 anos, ela estaria completando 100 anos, se ela fosse uma pessoa, né, assim, que tivesse, permanecido, né, na nossa tradução acadêmica, de repente, a gente iria comemorar alguns, algumas entidades, que eu iria comemorando essa, 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 essa Coni Sato, ela morreu com 92 anos, ela viveu, muito mais, né, do que, e morreu em 2018. Uma coincidência tão interessante, uma coincidência interessante, é que ela morreu nos Estados Unidos, ela era americana, no estado unidense, como a Bicoc, né, mas ela morreu exatamente no dia que eu estava, para quem gosta dessas coisas, eu gosto, essas coincidências, ela morreu exatamente no dia que eu estava chegando no Canadá. Exatamente, 23 de agosto, negócio desse, quando eu fui ver, assim, essa moça, ela tinha morrido no dia, exatamente, que eu estava chegando no Canadá, ela não estava no Canadá, nada, mas eu estava ainda em função, né, da questão da tradução. Então, ela escreve uma coletânea, né, de, de artigos, que conta com muitos colaboradores, né, e com uma autobiografia da Lucó, vocês encontram uma autobiografia, acho que umas 12 laudas, dela, no próprio livro, mas nesse, nesse, nessa coletânea aqui da Sápio, ela escreve 40 páginas, que é uma autobiografia inédita dela, gostaria até de traduzir essa, essa autobiografia dela, são 40 páginas, né? Próxima tradução. Eu queria traduzir essa, 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 essa biografia, autobiografia dela, e tanto ela, nessa autobiografia, como os autores, e como no livro também, mas mais, você encontra mais elementos aqui, análises dos autores, né, sobre, da, principalmente da Constance Sápio e do Uri, né, um autor também que era amigo dela e apreciador da obra dela, eles colocam de fato que ela pagou o preço por ter, ela estava, ela estava inserida, assim, no, no meio do macartismo, e eles acham que, que foi um ato, assim, até de heroísmo da parte dela, ela ter conseguido, né, fazer o trabalho que ela fez ali, no confronto com o macartismo, mas isso, ela nunca foi, foi filiada ao Partido Comunista, mas era simpatizante, mesmo como estudante, mas, novamente, né, ela se afasta completamente das premissas do estalinismo, mas, esse fato de ela ser simpatizante do Partido Comunista e ela ter trabalhado na era do macartismo, custou a ela um emprego e ela tinha sido convidada para trabalhar até com Margaret Mead, no tempo da, da Segunda Guerra, Mundial, numa entidade que era coordenada pela mídia, mas ela não foi aceita, porque a CIA, a CIA e a FDA não permitiram, por conta da, da ligação dela, com a simpatia dela com o Partido Comunista, e também ela só conseguiu um emprego, um emprego efetivo de professora da universidade, pesquisadora e professora de uma universidade, depois de muitos anos, depois do doutorado dela, ela não conseguia, ela ficava só fazendo projetos, né, fazia um projeto aqui, fazia um projeto ali, e tal, mas ela só conseguiu realmente ser efetivada muitos, muitos anos depois do seu doutorado. Então, ela pagou o preço. Eu não, se você compara, por exemplo, a vida dela e o preço que ela pagou, né, com a, com a, Angela Davis, por exemplo, não tem tempo de comparação, não? Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Não tem comparação, não foi, não foi, também, assim, uma tragédia, não? Como da, da Angela Davis, por exemplo, né, ela nunca foi presa, nunca foi exilada, nem se falar na Rosa Luxemburgo, então, não vamos nem comparar, mas ela, sim, ela pagou um preço, pagou um preço acadêmico, pagou um preço profissional por conta dessa obra, da obra dela, do conjunto da obra dela e, e por conta dela, está inserido nessa, na era do macartismo e pela, e pela, pela vinculação dela com o marxismo, e pela simpatia que ela nutria determinada, determinada época da vida dela com, pelo Partido Comunista. O maior interesse dela em relação à questão da influência do trabalho dela, né, na vida, dos inuites, o maior interesse dela, ele tinha até uma coisa aqui que eu, não sei não, não vou procurar um monte de papel, mas ela, ela dizia que, que o conhecimento só tem valor se ele realmente é, servir, né, a causa da emancipação, porque ela tinha, tanto que, olha, quando você pega aqui o livro dela, esse último, não o livro dela, o livro da Comissato, na coletânea, eles colocam assim, de Labrador a Samoa, que foi o último trabalho dela, né, e o título A Teoria e a Prática de Elana Bortlikoff. A Teoria e a Prática. Ela tinha um interesse muito grande de articular os estudos dela, a teoria, a uma prática voltada contra as opressões de todas as, de todas as facetas, certo? Ela, de fato, e ela ficou muito feliz, inclusive, antes dela ter ficado feliz, quando ela chegou lá no, no, no acampamento dos rinites, ela se sentiu muito desconfortável, refletindo assim, se ela realmente teria direito de se miscluir, né, na vida daquele povo, para se vir aos interesses de pesquisa dela. Então, ela se conformou mais, se comportou com o fato de que ela achava que, de fato, os estudos dela poderiam servir para fornecer a luta das mulheres, né, inuites, vamos falar inuites, né, por conta da, daqueles elementos que ela trazia. E ela teve, fez uma, ela conta, né, que ela fez uma, fez uma palestra, né, para um grupo, dessas mulheres e que elas ficaram muito satisfeitas, muito felizes com os achados dela. E ela achou isso realmente foi um momento muito importante na vida dela. Mas o que aconteceu? O capitalismo tomou a frente e há realmente organizações importantes, né, de mulheres inuites, uma organização, eu até tenho, nessa minha papelada, eu tenho o nome lá da organização, mas, de fato, o problema está muito longe de ser resolvido, ou melhor, o problema só será resolvido, de fato, foi uma derrocada do capital, como ela mesma disse. Mesmo que, mesmo com toda a luta, né, dessas mulheres, elas lutam muito, elas lutam para encontrar as mulheres que desaparecem, né, elas lutam contra a morte, a, a, os homicídios, né, que são praticados contra essas mulheres, elas, elas, elas lutam, qual é o nome da organização? Se forem lá no Google, você encontra. Mas, de fato, é, o capitalismo não deixa a gente realmente, né, chegar, alcançar nossas vitórias, como ela mesma, né, adotava como tese. Mas, ela, sim, ela, ela tinha um interesse muito grande. Bethânia, para responder a questão, tinha, tem um slide que você deixou um tempinho na, na tela, que diz as, são as maiores conquistas delas, são três, são três, parece que são três elementos, as influências da obra dela, a importância da obra dela, será que encontras? Porque o interessante é dizer que até o fim, até o dia da morte dela, ela lutou contra essas opressões, inclusive, ela lutou muito no campo educacional, também, ela tem artigos até perto de ela morrer, ela tem trabalhos sobre o campo educacional, então, ela continuou preocupada, até morrer, ela continuou preocupada com a questão da opressão, tanto da opressão de raça, como da opressão de gênero, deitadas sobre a questão da exploração de classe. Suzy, seria as principais realizações no plano de desenvolvimento teórico? Sim. Sim. Olha aí, as principais realizações, vamos ver, o que está nos interessando aqui, mais de perto, é a última, sobre a influência do trabalho da Alicóf, não necessariamente na vida das mulheres indígenas, mas... Apareceu? Apareceu, mas está bem pequenininho, mas é o meio. São as principais realizações no plano do desenvolvimento teórico, porque aí ia para a luta prática, inclusive, tanto a luta junto aos indígenas, como a luta junto ao movimento negro dos Estados Unidos, certo? ela ia para a prática, mas, do ponto de vista teórico, as principais realizações seriam a análise acerca dinâmica das sociedades igualitárias, como nós vimos, o exame dos processos de estratificação social classista e a curação das ideologias apuração das ideologias e práticas institucionais que servem à reprodução das formas contemporâneas de opressão de raça e de gênero sobre a base da exploração de classe, certo? Então, ela veio, ela não ficou só nos povos originários chamados, ela continua, ela tem trabalhos sobre a questão e até cruza um pouco o trabalho dela com a minha própria tese de doutorado, se bem que eu não li o livro dela, ela tem um livro sobre a questão das escolas de Nova York, da distinção entre as escolas, a escola, hoje está realmente sofrendo um processo de privatização profunda ao sistema educacional dos Estados Unidos, mas ele já foi um grande patrimônio como sistema público de educação, só que era um sistema que, de fato, promovia uma ruptura, uma divisão muito grande entre as escolas para crianças negras e as escolas para crianças brancas. E ela tem um livro, inclusive, onde ela faz essa denúncia e meu trabalho, minha tese de doutorado passa por essa questão sobre o movimento de escola livre nos Estados Unidos que acabou virando mesmo, alimentando mesmo foi a liberdade do mercado. Então, ela lutou muito junto às comunidades inuíticas, mas ela também lutou junto a outras frentes de batalha, como, por exemplo, Samoa. Ela estava, quando ela morreu, ela estava estudando a questão da adolescência em Samoa, que era um estudo que até aquele momento ela considerava, não sei, não estudei, mas ela considerava que era um estudo evado de preconceitos. Então, ela estava estudando a questão da adolescência urbana, aliás, em Samoa, ela morreu. Então, ela, o grande objeto de pesquisa dela foram os montaninas capiões e no índice, mas ela também foi adiante estudando outras porções, digamos assim, das populações oprimidas. Deu? Suzy, tem várias perguntas aqui, mas só tem 15 minutos. Eu acabei selecionando meio que aleatoriamente, não dá para comentar todas, está certo? A gente pode, inclusive, comentar em sala de aula depois. Mas tem duas perguntas que se aproximam, que é sobre a influência religiosa nas diversas crenças que institui a família patriarcal e o machismo. E colado a essa pergunta, pediu para comentar mais a respeito da relação entre formação das famílias monogâmicas, comunidade econômica e o definhamento dessa coletividade. Uma outra pergunta também, que eu acho que a gente pode fechar com ela, que pergunta sobre como reunir o movimento feminista, a luta de classe no âmbito da educação formal. Tem uma outra pergunta também nessa direção, Suzy? Eu estou procurando uma figura que aí eu acho que só mostrando essa figura eu já respondo. Pronto. a pergunta também que uma inquietação mais prática, como podemos trazer para o campo das intervenções práticas do cotidiano escolar o papel da mulher em ruptura com o mito da dominação masculina? e talvez fechando as suas considerações finais, teve uma curiosidade de um dos ouvintes sobre quais foram os maiores desafios nessa sua aventura maravilhosa na tradução da obra dessa autora tão importante. A questão de gênero, na questão da emancipação, na questão da educação, das individualidades no comunismo primitivo, quantas novidades nós pudemos nos apropriar em relação à história por conta dessa sua seu aceite, né? Esse desafio de fazer a tradução. Então, eu discutia muito com a Ana, que era a minha orientanda, né? Até eu me desligar do programa, que ela faz o trabalho ainda, está fazendo ainda a tese dela. É muito com base na obra da Alicor. se a educação ali, presente, não fosse alimentada pelos preceitos religiosos, pela figura de um Deus que punia de um Deus uno, um Deus uno, veja só, os princípios da... Ela traz, né? Ela traz, mas ela faz isso com muito melhor do que eu e com muito mais delicadeza, digamos assim, né? Mas com muita firmeza. Ela traz a questão da... da... Como que eles se relacionavam, né? Com... com... com as forças sobrenaturais e eles tinham uma relação realmente próxima, né? Os xamãs, os rituais e tal, com as forças sobrenaturais, até porque eles não tinham uma ciência para ajudá-los a compreender os fenômenos da natureza que tanto machucavam, que tantos sacrifícios impunham a eles. Então, eles de fato, eles tinham, claro, todos os povos primitivos tinham o seu quinhão, né? De... de religiosidade nesse sentido de... de se libertar, né? De tentar tanto como... tanto como... razão de porquê estavam acontecendo aqueles fenômenos, porque os deuses... os deuses determinavam isso. E também, eles também tinham que rogar aos deuses para libertá-los daqueles... daqueles problemas, certo? Bem, só que eu vou mostrar uma figura para vocês que não é nem deles, é dos astecas. Se ainda, a vida ainda me permitisse, a barbá ainda me permitisse, eu gostaria muito de conhecer o Panteão Astec no México, na cidade do México. Eu conheço o México, mas não conheço a capital e o Panteão Astec, claro, está na cidade do México. Então, tem uma parte lá em relação a... que ela passa também por outras... por outros povos, ela chega até o Atião Nomames no Brasil. e ela faça um... ela se demora bastante nos Astecas. E muito na questão da religião, da relação deles com a mitologia e com a religião. E aí eu tirei... E uma hora ela... ela descreve um... um deus barra, deusa, que se chama Platilicué, que eu coloco para conhecer lá no Panteão Asteca. E olhem só que coisa horrorosa. Dá para vocês verem? Dá para ver? Eu nunca sei se dá para ver mostrando assim. Dá para ver, professor. Dá para ver sim. Pare a imagem aí, dá para ver. Suba mais um pouquinho. Ótimo. Dá sim. Qual é o sexo desse deus, dessa deusa? Não. O que é que ela transmite? O que é que ela transmite? Força, poder. E ela tem todos os sexos. Ela é pansexual, né? Inclusive, se ela... O outro lado dela já mostra outros elementos. E ela... E numa parte do livro, ela diz que com a colonização ocidental, cristã, a poderosa Coatili Kue foi substituída pela doce e submissa Virgem Maria. Ela diz que é muito mais linda do que essa aqui, né? Ao você rezar aos pés aqui... Mas veja o simbolismo. É força. Então, eu conversava com a Ana, assim, será que... Porque, olha, ia lá o comerciante, ia lá o negociante, né? Digamos assim, na caravela, no navio, enfim, e já ia o padre jesuíta do lado. um ia cuidar da parte matéria, o outro ia cuidar dos valores que eram necessários, né? Para que se... eram... Eles deveriam internalizar para poder, né? Contribuir com a produção daquela sociedade que... de mercado que estava se fazendo. aí eu... A gente conversava, eu e a Ana, a gente conversava muito, a Helena também, fazendo a revisão. Se... Fica muito claro que a educação foi muito importante para a internalização desses valores. Se tivesse sido uma educação leiga, digamos assim, se a educação, o processo formativo, alguém falou, né? Numa das perguntas... Numa das perguntas trouxe essa expressão, né? Se o processo formativo não fosse baseado no poder, tá? No poder divino, no castigo divino, no amor da Virgem Maria. Como teria sido? Será que teria... Como teria sido a realização da tarefa que cabe à educação sem esses elementos da religiosidade? Gente, isso aí é uma questão que vocês podem... Vocês têm tempo histórico para estudar, para resolver, não tenho dúvida. É uma questão absolutamente aberta. Eu acho que alguém podia se afoitar e ir atrás dessa questão. da relação, né? Isso diz respeito ao Brasil também, né? Todos os povos colonizados, Austrália, passaram por isso, né? Saíram daqui, foi derrubado. Isso, isso tinha que ser derrubado. Essa figura tinha que ser derrubada. Ou não tinha que ser derrubada essa figura? Na sociedade de mercado, da família nuclear, monogâmica, da civilização ocidental cristã, não tinha lugar. então, eu acho que essa é uma questão, eu até levanto no meu, na minha apresentação, na apresentação que eu escrevo, né? Para a tradução do livro, eu levanto essa questão. como teria sido? É uma questão que nem se coloca como teria sido, não foi, né? A história, a história, você não pode fazer uma pergunta dessa história, né? Eu estou fazendo aqui, estou cometendo um crime, né? Estouco. A história ocorreu dessa maneira. E a junção entre educação e religião foi realmente absolutamente determinante no processo de colonização. Agora, há muito o que se estudar em relação a isso, muito. porque, inclusive, é uma questão muito espinhosa, que nós, marxistas, inclusive, não nos detemos muito sobre essa questão. A relação entre educação e religião. E outra coisa, nós vivemos hoje no mundo cada vez mais religioso, religioso, né? O pentecostalismo não nos deixa mentir. Não. independente das nossas diferentes crenças aqui, viu, gente? Mas é, são questões que nós, educadores, deveríamos enfrentar. Pegar de frente. A relação entre a educação e a religião, né? e o Estado, não só no Brasil, mas o Estado está cada vez mais apostando nessa junção, né? Entre educação e valores, prensas e modos, né? Religiosos. Está aqui essa história, eu acho que vocês aprendem muito. Vocês leem isso aí, vocês vão aprender muito, muito, tanto quanto eu aprendi, né? Tinha outra pergunta depois dessa? Eu não sei como é que você faz essa prática da revolução. Nós temos que aprender, não sei como é que a gente faz na prática. Eu acho que a gente tem que, não sei, recuperar o conhecimento da verdade. Nós vivemos numa era que a verdade não conta mais, gente. Acabou de ser também o último, no último suspiro, o Instituto Lukács conseguiu a tradução, né? Lá do de um grupo lá da Universidade Federal de Minas Gerais, conseguiu a tradução do alemão para o português, a destruição da razão do Lukács. Não é nem uma obra da maturidade dele, a destruição da razão. Então, nós teríamos que fazer um esforço recuperarmos essa trilha de busca da verdade dos fatos. Há até um movimento chamado pós-verdade. Nós vivemos no mundo da pós-verdade. Que pós-verdade, gente? Aí, dando até uma penada para a religião, a verdade que nos salvará, a verdade do real. Porque nós estamos, e é isso o Lukács diz também muito bem na ontologia, nós estamos assim, completamente escravizados ao neopositivismo, ao irracionalismo, que não é o contrário de irracionalismo. Ele diz que o irracionalismo é uma outra forma de irracionalidade. Nós vivemos sob o signo do irracionalismo. Aí, há coisas, eu acho, que a gente pode fazer numa universidade em relação a isso. É ter coragem de recuperar o conhecimento que se aproxima da verdade do real. Aquele conhecimento que não é manipulatório das consciências. Isso, eu acho, que a gente pode fazer. Dá trabalho. Mas foi isso que nosso grupo, inclusive, tentou fazer a vida toda. Foi recuperar esse conhecimento que nos ajuda a entender o real para transformá-lo, para transformá-lo para além das opressões, para além da exploração de classe. Agora, sem ir à gênero, nem os ativistas, nem os educadores vão chegar até onde nós temos que chegar, que é a compreensão de que a nossa própria sobrevivência hoje, mais do que nunca, isso faz sentido. Depende da superação dessa sociedade, dessa sociedade com essa lógica de humana. Suzy? Oi? A gente está passando um pouquinho das nove. Eu, por mim, a gente madrugava aqui. Então, fica como minhas considerações finais. Você quer só falar do diálogo da tradução? que mesmo de longe e com umas carinhas que eu nunca vi antes, eu gostei muito de estar com vocês. Tem umas carinhas que eu já vi antes, Marismena. Enfim, foi... Gostei de fazer isso. Gostei e não gostei. Foi pesadelo, mas, ao mesmo tempo, foi muito bacana estar fazendo algo que eu acho que é a minha... que é o meu lugar, o meu lugar no mundo é passar adiante do que eu aprendi. E eu aprendi muito com esse livro. Eu aprendi muito, muito com esse livro. Eu não sabia coisas importantíssimas, como, por exemplo, sobre o comunismo primitivo. eu realmente nunca achei que era um dado universal, a propriedade privada, a dominação masculina. Isso aí a gente já tinha, realmente, já tinha colocado sobre a mesa o nosso grupo. Mas, a interageneidade, a questão da individualidade, que a Betânia gosta tanto desse tema, fazer individualidade numa sociedade igualitária, não precisa ter nada de ser todo mundo igual. E sobre os inuites, eu fui do Canadá, gente. Fiquei tão enlouquecida, fiquei tão amiga da Lucópio, parecia que era uma amiga minha. Quando eu fui para o Canadá, pensei que eu estava indo visitar uma amiga minha. Te juro, por Deus. Ainda tentei encontrar os filhos dela nos Facebooks da vida, mas eles me deram muita bola. Fizeram muita conversa, não sei lá por quê. Quem é que sabe? Família? Suzana, a gente ainda quer fazer o sorteio, mas eu queria só dizer que, vou usar até uma palavra sua, uma palavra sua, acho que a gente teve uma noite suspensa, certo? Foi aqui a gente, nesse momento, a gente conseguiu encontrar um conhecimento rigoroso, teórico, ciência. E essa obra que Suzana traduziu e tão bem apresentou aqui para a gente, é assim, tão maravilhosamente, ela nos mostra, vai à gênese, vai à raiz e desvela toda a casa da opressão e a perspectiva de uma emancipação, para até a gente compreender todo esse caos que vivenciamos hoje com a pandemia. então, Suzana, ela disse também uma frase muito importante que a gente usa muito, não é? Rui de Betanha, que não devemos temer a teoria, porque é na teoria que a gente vai encontrar o fundamento de toda a prática que vive esse ano. Suzana, não temos palavras para agradecer, estamos aqui assim, extasiados, assim, emocionados, eu juro que estamos, eu, ah, Maria, não consigo nem ter palavras assim, para mensurar a nossa gratidão e esse presente que recebemos de você. Essa nossa aula, hoje, começa com essa aula inaugural de peso, né? Então, essa turma está tendo esse privilégio e nós também, né? E a gente queria fazer o sorteio, queria, assim, que você dissesse os números, a Natasha aí está colocando aí no Word, eu não sei se ela já fez, e aí ela, gentilmente, vai sortear sete livros, gente, sete livros, que é assim, é raro, cada um de nós só temos um e vocês vão ter outro, um livro lá, um a mais. Então, Natasha, você... Oba, um é meu. Vou ter se interessar pelo tempo, não precisa ser necessariamente sorteio, né? Algumas pessoas, talvez, se interessem mais pelo tema do que outras, eu não sei como discutir, né? Então, Betânia, você quer falar mais uma coisa? Ruth? Não, eu, como eu estou nas duas plataformas, vai ficar registrado no Facebook também, né? Eu quero agradecer, dar as duas vezes isso, mas agradecer no nome de todos os professores envolvidos, todos os alunos aqui, Suzana, como você nos ensinou, nós temos alunos de doutorado, de mestrado, de graduação, né? Todos aqui envolvidos nesse processo formativo, cujo horizonte... Professor da UFQM. o conhecimento da cifra da classe trabalhadora, né? E dos processos emancipatórios. Então, muito nos honra. Quero lhe dizer que isso também, além da aula inaugural, né? Abre também um ciclo formativo que nós pretendemos fazer esse semestre, assim, alargado, com todos os envolvidos que estiverem interessados. E eu espero, assim, que a semente que você plantou, né? no coração e na inteligência de todos nós frutifique muito ainda, que a gente possa multiplicar muito entre nós. Então, muito obrigada. E, de fato, né? É difícil encontrar palavras para lhe agradecer. Eu também queria dizer, né? Assim, de como você está presente nesse livro. De fato, quando você fala que ficou com uma amiga da Lepop, e é isso que eu sinto, sabe? Acredito. É impressionante como você, né? Assim, vivenciou durante esses três anos, eu acho, né? Passou uns dois, três anos na tradução, foi no Canadá para trazer para a gente realmente é um material absolutamente necessário para quem estuda educação, formação humana, gênero, né? Assim, a questão da colonização, do imperialismo, tem passagens belíssimas, né? E eu realmente ainda quero nesse ciclo formativo já fazer um convite, né? Assim, para um grupo de estudo sobre essa obra e também fazer circular esse livro e essa autora, porque realmente a gente ouve muito falar na Ângela Davis, na Silvia Federici, na Lélia González, tem muitas, né? Na Bell Hooks, né? E tem um cara que eu não lembro o nome, que é bem legal também, mas é um que vocês têm que ver que eles partem de onde ela parte, se eles chegam onde ela chega, eu acho que ela está com a razão. É isso mesmo, porque quando você apresenta aqui toda, né? Toda essa vivência dela, porque ela vai mesmo, né? Lá nas tribos e tudo para poder desmontar a tese daquele cara, né? E aí você chega lá à conclusão de toda a... Assim, eles também tentaram desmontar e de fato desmontaram, né? O que tinha na comunidade primitiva com a exploração e tudo, e como a educação foi um aliado forte para que isso acontecesse, né? Com os jesuítas e com... E como que eles mexeram com as consciências? E você diz numa passagem, o resto é história, né? Porque depois vem mesmo a questão da divisão de classe. Então, assim, é empolgante, é necessário, é uma leitura absolutamente necessária, atualíssima, e a gente tem mesmo que fazer circular esse livro e essa autora, inclusive esse livro que você mostrou aí, da coletânea, né? De artigos da amiga dela, né? Exatamente. Mas está em inglês, né? Está em inglês. Eu acho que merecia mesmo a tradução, porque junto dessas outras autoras, mas é como você diz, a perspectiva dela se destaca entre os estudos marxistas, né? Então, é isso. Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Celênia. Na tarde, você dá para falar. Espera aí, Suzana, ainda vamos sortear, que todo mundo está esperando. Pronto, professora. Suzy, vamos coordenar o grupo de estudo? Aí, fica aí para você pensar. Olha, ótima proposta, viu, professora? professora Suzana. Eu nem falei do Engo, tem muita coisa maravilhosa para ser estudada. Professora? Oi? Temos 90 nomes na nossa frequência. A senhora tem que escolher sete números de 1 a 90. Nem tem o livro. O primeiro, diz aí o primeiro. Diga um número aleatório. Não tem. Não tem. tem, tem. Tem algumas pessoas mais interessadas do que outras. Não. Tem, mas... Todos estão querendo, Suzana. Todo mundo. Todos estão querendo. Todos aqui no chat. Todos querendo. Não tem, nem não. Todos quer conhecer. Imagina se eu vou entrar nessa. Professora, foi uma palestra transmitida aqui no Facebook. Foi algo assim, mestre. Negócio chique. Suzana, mas a gente tem que sortear, porque eles estão esperando. Então, vocês sabem que vocês podem pegar em PDF, que é como um livro mesmo, né? mas vocês pegam um PDF no Instituto, no site do Instituto do Cássio. Eles não estão mais nem vendendo. Eles estavam vendendo esse livro por cinco reais. Porque ele não custou nada. Só o problema, a questão gráfica, né? Porque nós trabalhamos na da militância. Não cobrou nada e aí, mas eles não estão mais vendendo. Mas vocês se encontram em PDF. Já foi compartilhado. Bora lá, Suzy. Começou aniversário da professora Suzana. Não, vou não. Junho. Então, pronto. As professoras... A gente vai dizer. Número 6. Meu aniversário foi ontem, dia 12 de abril. Professora Betânia, escolha o número. Dia 6. 6. Está ok. Era o 6. Danilo Cícero Rodrigues de Lima. Está aí? Danilo Cícero Rodrigues de Lima. Próximo. Próximo número. Pronto, está aí o Danilo. Próximo número. Professora das Dores, escolha o número. Vamos dar o número 14. 14. É até o 90, viu, gente? Marcos Adenão no Barbosa de Novaes. Olha aí, o Marcos ganhou. Marcos de Novaes. Eu vou ganhar o número 22. Espera aí, professora Bethânia, agora a professora Ruth. Professora Ruth. É o ano de nascimento da Alicote, que a sua está dizendo. Tá, tá bom. 22, então. Vamos lá. 22 e morreu em 87. 1987. 87. É um bom número. 22 e... Adriana Nóbrega da Silva. Meu Deus, Adriana Nóbrega da Silva. Não sou eu. Não sou eu. E 87. 87. Eita, Adriana, sou eu. Já foram três. Agora é o quarto. 87. Vamos lá. Felipe Augusto Alves Correia Lima. É meu irmão. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E faltam mais... Mais três. Mais quatro. Professora Ruth. Ela teve quatro filhos. Olha aí. Número quatro. Hamilton Ribeiro Lima Júnior. E aí, rapaz. Ou seja, que é dono. Vamos botar o lá para... 63. 63. 63. Vocês nem fizeram o E quando eu ganhei. Carla Andréia Lobo Castro. Tá aqui. E aí. E é o último número aí, Adriana. O último número. Vamos deixar a professora Jaqueline escolher, né? Que ela tá aqui também. Bora, tá? Eu só tô com 600 pessoas aqui. Qual o número, professora? Dezessete. Nós fomos 120. Não, só até o 90. Dava sete? Sete? É o dezessete, professora Jaqueline. É a Evolução Russa. 917. Russa, é. 917. Dezessete. Ave Maria filiança. Patrícia Neto. É! É! Tá aí? Tá aí? Pronto, acabaram os livros. Gente, gente. Então, a gente... Em algum momento, a gente vai pegar o livro lá na professora Suzana. Né, Suzana? Em algum momento, vamos passar um pouquinho a pandemia. Ela deixa na portaria. E aí, a gente vai pegar. Depois, a gente deixa lá no PPGE. Talvez seja mais fácil. E vocês um dia vão pegar. Viu? Já tiramos a foto. Vamos, agora. Todo mundo sorrir para tirar a foto. Que alguém consegue fazer. Suzy, faça um pouquinho o teu celular para a tua direita. Só um pouquinho. Deu? Tá certo? É porque não... É porque não... Certíssimo! Agora sim, Daz, aí, para eu aparecer também. Tira aqui a apresentação. Tira a apresentação. Quem está na apresentação? Está na apresentação, tá? Era eu. Deixa eu tentar. Deixa eu tirar aqui o Facebook. Está lindo. É que eu ia mostrar os números. Sorria aí, vocês duas. Sorria, vocês duas. Agora eu tiro a apresentação, meninas, aí, porque é para a gente tirar da tela toda aqui do MIDE. Eu já sou bonita por natureza. Eu não estou bonita, não, né, gente? Ô, Natasha, tirei a apresentação. Quem é que está apresentando? É a Natasha. Sou eu, Natasha. É a senhora. Agora, alguém consegue fazer, assim, todo bonitinho aí, aí, que a gente faz? Cadê a Suzana? Tá aí. Vamos lá, todo mundo bonitinho aí, as caras, a barra aí. Importante, a professora Rúdia, eu, a professora Maria Dardouro. Quem é que está tirando? Quem tira o fim? Suzy, a gente queria fazer um agradecimento especial à Natasha e ao Marcos, que viabilizou as tecnologias necessárias aqui, né? A todos nós envolvidos, a você em especial. E aqui no Facebook, nós encerramos o nosso estresse. Maravilha. A Suzana teve ao todo 129 pessoas assistindo. Beleza, né? Maravilha, gente. Uma pandemia. Foi assim, uma coisa inédita. Mas é horrível, viu, gente? Você precisa ver ela dentro da sala de aula. Eu falo de carinho com vocês. É horrível fazer isso. Queria falar de aula com vocês. É show, viu? A gente aprende a dar aula com elas. Eu me garanto, eu sei que eu me garanto. Negócio de falar. A professora das linhas, eu também me garanto. Oi? A professora das linhas, eu também me garanto na sala de aula. Me garanto. Eu sei que eu me garanto. São tudo loucas por mim. Não, eu sei que eu me garanto. Mas é numa sala de aula. Negócio de conferência lá em cima. Foi maravilhosa, Suzana. Foi maravilhosa. Foi assim. Professora, eu vou parar a gravação. Até para fazer um arroz, eu me garanto. Não, eu me garanto.